Falar de Minecraft, que você criou, sabe? Não sobe nada. Tudo que você configurou e tal, fica salvo. Realmente, é bem massa. Olha, faz tempo que eu tô sem jogar no computador, no Minecraft. Deixa o Minecraft tá estranho, né? 1.16. Não sei. A barrinha é de fome. Eu tô com textura, né? Aí eu não... Ah, tá. É por isso. Disfarça. Eu tô na 1.16 sem textura. Disfarça. É. E o burro, mano? Só depois de baixar a textura, que dá tudo certo. Sim, eu ficando bagulho errado aqui, mãe. Pronto, eu já vou providenciar aqui, pegar minha checkerbox pra... Colocar a metadezinha dela. Tem que voltar pra casa, como é que ela... Vou pegar essas paz aqui, ó. Durabilidade e eficiência. E a princípio é isso. Eu não tava querendo muito usar a minha paz especificar, não, mas... Vamos rezar, vamos rezar pra... Que depois de ter como, né, fazer... Eu ver o Amedisteu. Vamos lembrar o seguinte, né? Que, se por um acaso, você queria estar assistindo... Esse episódio aqui, ao vivo. Segunda, quarta. Medi em meia, uma e dez. Quarta e quarta? Deu rabo. Segunda e sexta. Sábado. Sábado também. Quarta e sábado. Aê, acertei. Que vídeo animal, velho. Segunda e quarta, olha lá. Quarta e sábado, mais ou menos. Ai, ai. De meio dia e meia, pra uma hora da tarde. A gente providencia de iniciar... Hoje é um episódio especial. O Padre, que hoje é o episódio dez. No qual a gente vai colocar o nosso primeiro baúzinho. É, lá no... No coisa. E vai, mais ou menos, você tem... Uma pequena noção do que a gente vai fazer no futuro da série. Então, é só você pensar alto. Que você vai ver o que vai estar acontecendo em específico, né? Entendeu. Animus. Muito obrigado aí pela presença na live de hoje. Olha a explosão. E basicamente, isso aqui é só o início mesmo, entendeu? Depois que vai... De noite já. Pode dormir, que eu tô no Nether. Beleza. Basicamente, o... O próximo baú que a gente vai colocar vai ser a cada dez episódios. Então... A cada dez episódios, se você quiser ver a live da gente colocando o baúzinho e tananã, é só acompanhar. Então, assim, é fácil pra você acompanhar sempre, que é o quê? É dez, trinta, quarenta, cinquenta e assim vai. A cada dez episódios, é só você entrar aí, dar um jeito de assistir a live ao vivo, que você vai ver a gente colocando o baúzinho da ideia da série, né? Pra quem não sabe, a ideia da série é você fazer o quê, fake? Hã? Colocando o negócio? A ideia da série é fazer o quê? É você ter um baú de qualquer coisa. De coisa que junta sessenta e quatro pack. Basicamente, mas... Ô, caramba. Peraí, meu brancou todo aqui. Mais do quê? Porque, pô, você vai lá, coloca baú, mais coisa, mais o quê? Só isso? O que eu lembro é... Não é? Eu... Não entendi. Meu Deus, eu tô caducando então... Ah, ele querendo rir agora. É basicamente isso. Ah, tá. Você vai, calma, com aqui, set packs, dois itens. Faz isso não, viado. Você quer? Achei que tinha errado. A gente tava botando alguma coisa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Lembrando que ele vai poder jogar junto com a gente também, né? Então, hoje, episódio especial também, porque a partir dos próximos episódios, você já vai ter que escolher aí qual time você vai querer participar. Você vai querer ser time vermelho, você vai querer ser time azul. Eu sempre falo que é bacana você dar uma olhada em ambos os times, né? Se por um acaso você quiser ver mais ainda, você pode entrar lá no nosso canal. Exclamação... Regras. Exagerados. E aí, basicamente, você pode... Caramba, eu chorei aqui tanto isso. Você pode acompanhar por lá a playlist, né, de todos os episódios. E aí, tanto episódios oficiais e tanto episódios extras oficiais. E, basicamente, você pode decidir. E quando você decidir, quero ser ou do time vermelho ou ser do time azul, quando estivermos em live, seja extraoficial ou seja oficial, basicamente é só você providenciar de... Providencia de escolher, né, o seu time. É, uai. E jogar junto com o nosso... com cada time no dia que a gente liberar pra você poder jogar. É verdade. Por enquanto eu tô aqui, ó, providenciando de pegar um pouquinho de neve, por conta de que hoje a gente vai fazer, entre aspas, um pouco diferente, entre aspas, no caso, porque a ideia vai ser a gente colocar o primeiro baú, algo que represente os dois. Pelo menos algo da vila. Mas por que no meio? E aí, basicamente, assim, o fake, o time vermelho, meio que... pra no deserto, e pode escolher o que que ele quiser. Se ele quiser botar areia, ele vai colocar... Se ele quiser botar alguma coisa vermelha, ele vai colocar alguma coisa vermelha. Tipo, eu tô pensando, sinceramente, em abandonar esse negócio aqui, porque tá... O que que eu consiga juntar? Treze packs de bloco de neve, acho que vai demorar pra caramba. Tô pensando em ver se a gente junta o negócio azul lá, por conta de que, meu amigo, eu tô... Acho que eu vou demorar um século aqui, vou gastar uma tuia de pá também, pra poder fazer, ó. Nessa brincadeira até agora, já faz o quê? Acho que quase dez minutos. Vai fazer sete minutos que a gente tá, e eu consegui o segundo pack agora. Tipo assim... Vai demorar que só a febre. Ainda não, Animo. Meio que... eu andei dando uma... nadazinha em off, né, lá, pra limpar, mas eu ainda não consegui conectar exatamente, por conta de que, né, a princípio vai ser só o... o negócio pra chegar, ou seja, conectar o spawn com o meu mundo, pra depois a gente começar a pensar na decoração do piso, colocar os trilhos e tal, porque de uma coisa que eu tenho certeza é, eu vou gastar bastante ouro, redstone e... acho que só. E o que mais? Acho que só, né, stick, pra poder fazer os trilhos elétricos e depois... Oi? adicionar o... adicionar as coisas, né, pra energizar todo o... É a vacina. É a vacina dele. Tanto é que eu tava até pensando em, de vez a gente colocar carrinho, a gente colocar... é... uma grama, tio. O... a minha... a minha pá, ela tá tão rápida que... ela tá quase quebrando o... bloco de baixo. Ou seja, isso é um problema, cara. Tô, eu não tamo com... 2 pack... nem 2 pack e meio, tio. Acho que vai demorar muito, pra eu conseguir essa quantidadezinha que eu preciso... 13 packs. Eu acho que eu vou... acho que eu vou pegar esse negócio aqui, pra ele pegar, utilizar ele de outra forma, e vou... deixar esse bagulho da neve... no próximo baú. Porque tu é doido, tio. Vai demorar demais. É. Pelo menos a gente vai tá adiantando, né, pro próximo baú. É, no... no meu caso, na verdade, eu vou acabar utilizando isso aqui, pra coisar a minha... minha vila, pra... melhorar ela um pouquinho, ó. Eu acho que eu já sei o que eu vou fazer. Minha... minha vila, ela não é apenas neve. Né? Ela... ela é gelo também. Então, eu vou... coletar, acho que gelo. Ah... pra gente poder colocar. Vai na fé. Colocar gelo. Então, a gente enche aqui. Eu tô levando sempre a caixa do baúzinho chuker, pra gente poder... é... colocar os 13 packs nele, pra gente saber, né, o quanto que a gente precisa colocar, pra poder parar isso, aquilo, outro, pra gente poder fazer essa parada, e dar continuidade. Então, eu vou colocar gelo... na vila... Gelo compactado, que é o que tem aqui. Então, acho que vai ficar melhor. O bom é que eu consigo fazer isso aqui, ó. O fake ainda não consegue, mas ele vai conseguir. Bom dia. É o que? Voar. E aí, a gente vai... Ah, tá mandando teu cu. direto pra pegar o gelo. Opa! Seja bem-vindo a mais uma live aí, Rafa. Rafa. Mano, eu tava falando de tu ontem, se não me engane. Que cê ia dar pro meu pé, Leo. Acho que o... 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 O Baitolan do Estralo apareceu aqui, pra gente... É... Pra gente conversar e tal. E aí, a gente tava providenciando, de ver se... A gente consegue... Consegue depois dessa... Dessa... Essa parada do coronavírus, né. Car... Pra galera que mora próximo assim... ir pro shopping pra se encontrar lá, assistir algum filme, me comer alguma coisa, um vampiro e tal, aí o Estralo falou que ia pagar pra gente, é não, tô brincando, a gente até falou, eita, eu vou pagar, cara, não sei o que, ficou todo bagulho, mas aí a gente vê, né, comprar o mais baratinho lá, pra não gastar o dinheiro da gente, e basicamente a gente pode providenciar de marcar isso, quando tiver tudo ok, né, providenciar de quando tiver tudo ok, porque agora é meio que impossível esse negócio, eu prefiro nem ficar saindo de casa em específico. Ah, tosica. Acho que, acho que valeu a pena eu ter pensado nisso aqui, de ter quebrado gelo, porque o do fake é mais tranquilo, o meu ia dar uma... É nada, minha pá é nível, não tem nenhuma eficiência, minha pá. É isso, né, é mais rápido, porque neve tem que pegar a bolinha pra depois transformar em coisa, e são 16 bolinhas que a gente consegue, das 16 bolinhas... Por que você não transforma em carpete, animal, com as bolinhas? É, poderia ter sido carpete, carpete seria até melhor, vou fazer carpete, caramba tio, terceiro bagulho aqui que eu já, deixa eu pegar esse negócio, pronto, porque aí fica neve, né, basicamente neve é neve, independente se é a layer de neve, a bolinha de neve não, por conta que a ideia é a gente providenciar de adicionar o... Como é o nome? Os itens que juntem 64 e tal, eu acabo nem olhando muito esse negócio de sussurro, nem negócio de amizade, essas coisas, eu... E voar, velho... E aí, basicamente, eu nem acabo olhando muito, muito isso... Esse sussurro... Eu não sei andar... Ok, meu aniversário foi dia 11 e eu fui ao shopping, ô louco tio... Shopping aí em Recife, não, pois não sei andar por aí... Em Recife não, ué... Esse aí não é de Recife? Tá, o que tu fala... Basicamente o Insta falou que ele fica longe de todos os shops, tanto Recife, quanto o Rio Mar, quanto Boa Vista também... Olha... Deixa eu ver aqui... Vamos embora guardar isso e vamos... Usar aí a ideia do fake, né, a gente já tinha pego algumas neves, então é boa eu utilizar isso daqui... Simbora preciso pegar 13 packs... E coisa de neve... É 13, porra... Vamos ver aqui, ó... 9 já... Só mais... 4 packs... A gente conseguir fazer isso... Pega mais 2... 9, 10, 11... Só mais 2 packs... Caramba tio, mesmo assim ainda vai ficar faltando neve... Vamos ver... O que a gente consegue fazer... Nesse bagulho... Conseguir mais 1 pack e meio... Tamo com 9, 10, 11, 12 packs... E... Falta só um pouquinho aqui pra gente conseguir fazer... Acabou... Acabou o quê? Peguei tudo... Tá... Beleza... Então deixa eu... Só terminar de pegar o restante meio aqui... Que... Agora que eu vou pegar os Slayers de Neve... Eu vou ter que... Vou só destruir algumas coisas aqui... 6, 7, 8, 9, 10... Pronto... A gente faz 5... Acho que tá de boa... 5 aqui também... Oi? Aqui ó... Dá pra gente fazer assim... Vamos embora pegar o restantezinho... Deixa eu levar isso aqui, né... Falta só 2 packs de Layers... Pra gente poder fazer o bagulho... 10 pontos pra ir pra Recife... E não ser andar... Né... Também a gente... A gente combina isso... Porque é de boa, né... Tipo... É só pegar um ônibus... Que vá direto pra cidade... Que tá tudo certo... Né... E a gente percebe... Porque eu até falei... Eu de Gaideca... A gente pega um shopping... Que fique meio no meio... Por assim dizer... Pra com que... Seja de boa pra ambos, né... Porque por exemplo... Se for aqui no Guararapes... Eu não vou pagar passagem... Então tipo... Pra mim é perfeito... Só que... Pra vocês vão ter que pagar passagem e tal... Acaba sendo... Um pouco mais complexo... Por assim dizer... Ahn... Tô assistindo a aula e vindo a live... Me... Seja bem vindo aí Moff... A mais uma live... Tá certo Moff... Tá certo... É... Próxima é de arte... Aí não assiste... Não assiste português... Redação... E arte... É... Só amanhã deixar eu ir... Pra Recife sozinho... Nunca fui pro capo... Sozinho... Pra ir pra Recife... Mano... Teio que... O... O... O Shopping Recife... É... Se não me engano... Mas tem um Shopping Takaruna também... Só que eu acho que deve ser caro lá... Não sei... Aí a gente vai ver... Vai vendo isso... No... No... Que vai chegando o... Que vai chegando o dia, né... Precisamente... Que eu acho que assim... Né... A gente começou a combinar mais ou menos esse... Esse... Nesse momento, né... Só que... Acho que só ano que vem... Que vai dar pra gente ir... Porque... Sei lá, velho... Vai demorar... Pra esse negócio ficar normal, né... Eu acho que... O bacana pra gente ficar mais tranquilo... É quando sai a vacina... Que aí... Pelo menos... Se você acabar pegando sem querer... Você já vai lá e... Providencia de... Tomar a vacina... De tornar... Tipo... Uma gripe... Mais ou menos... Tranquilona... Que... Você vai lá... Estou com gripe... Vou ali... Tomo remédio... Então vai lá... Tomar a vacina... Acabou... Se já era... Tem até uma história... De que a Rússia... Parece que tinha feito a vacina... Um negócio assim... Que até agora, né... Nada vai chegar na gente... Se propõe que vai ter que pagar... Pagado nesse bagulho aqui... Pag o que? Vai ter que pagar... Pra tomar vacina... Se vim da Rússia... Puxa... Olha... Pegamos dois PECA... Acho que será suficiente... Tipo... Quando liberar as vacinas... Acho que vão dar... Logo na galera de risco... Depois... É... Colocar a vacina na galera... Um pouco mais jovem assim... Óbvio que, né... Não só a galera de risco... Mas quem tá no hospital ali... Precisando... Pra quem chega na gente... Vai demorar um tempinho... Mas é tudo bem, né... Eu acho... Opa, Mr. Bullion aí... Seja bem-vindo... A mais uma live... Ahn... Finalmente apareceu... Alguém que se comunique bastante... Nas lives... Né... Num livro... Sem conto... Comprar lanche no Mac... E eu gosto de... Eu gosto... Sou muito chegado a... A Luiz Hamburgo... Lá do McDonald's... Não, hein... Vai ter que brigar por causa disso... É... Peraí que... Deixa eu ver que eu acho que peguei mais... Ó... Nove... Dez... Onze... Doze... Treze... Então eu pego menos um... Bora guardar essa leiazinha aqui, né... E o que a gente precisa fazer também... É pegar um livro... Deixa eu ver aqui... Ó... Eu tenho bolsa de tinta... Eu acho que eu tenho um livro... Não tem não... Eu acho que eu tenho... A única coisa que vai ficar faltando pra mim... É só a pena... Vê se tem alguma pena aí... Eu tenho... Pena de galinha... Pena de urubu... Pena de galinha... É... Urubu lá... Se gostar de me dar uma risadinha... Pronto... Eu vou tá levando a bolsa de tinta... O livro... Aí tu leva a pena... Ou esse tem... Porque a gente prova que tem que ser de fazer o... Tem, ó... A gente prova que tem que ser de fazer o... O... O negocinho... Você sabe que você não tem que transformar a bolsa de tinta em tinta, né... Isso aí... Eu já... Eu já fiz um livro... Não... Fim um livro aqui, ó... Livro e pena... Que é até com a lista, né... Pra quem não sabe... É com a lista dos encantamentos do meu time... Então, aqui... Encantamento do time azul... São todos esses encantamentos aqui... Que eu posso ter... Nos villages... Da minha vila... E da bunda... Então... O fake tem o dele... E eu tenho o meu... O fake vai providenciar o dele... Num futuro aí... Eu já tenho... E o meu... Já vi já... Eu já tenho... Beleza... Já... Mas eu tenho que colocar os preços... Ah... Ixi... Ih, Rafael... Ih, Rafael... O quê? Não, Rafael... É... Eu esqueci... Que é de um Rafael... É... Rafael Rafa aqui... Basicamente... Peraí... Antes de eu... Antes de eu mutar... Deixa eu só ler aqui... As mensagens que ele mandou... É... Deixa eu ver aqui, ó... Ah... Pode... Pode... Não sou mod, né... Vinte conto... Dois hambúrgueres... Te dou um... Você só paga só o refri... Mas eu nem tomo refrigerantes... Que é VIP não mod, sei lá... Mas ganhei... Ah... Vinte conto pra comprar dois Big Mag... Refri... Eu só tomo hambúrgueres... E depois eu tomo... É milk shake... Beleza... Então... Infelizmente aqui, ó... Dez minutinhos aí... Mas aí que eu tô precisando... Não é só tu não, viu... Rapaz... Precisa de coisa aí... Alimentação aí pra gente... Moral mesmo, velho... Hoje a live é bem especial... Porque hoje vai ser o primeiro... O primeiro baúzinho... Que a gente vai colocar... De... Muitos, né... Lembrando que... Cada dez episódios... A gente vai colocar o baú... Então assim... Tentem sempre acompanhar os episódios... A partir do... Até o episódio vinte... A gente vai ver... Qual episódio que a gente vai liberar... Pra vocês poderem... Jogar junto com a gente... Episódio cinquenta... Já dei spoiler... Se você ainda não escolheu seu time... Escolhe logo... Escolhe logo... Escolhe logo... Porque quando chegar o dia... Galera... Tá o dia... A gente vai liberar aí... Pra vocês entrar... Se vocês não estiverem em time... E quiser jogar... Vocês não vão entrar... Eu preciso estar em time... Basicamente... E o Morph... Tá que time? Morph é time azul... Mas o Morph nem tem computador... Ah... Então... Tem que andar devagarzinho... Porque hoje... O... Coisa não tá carregando muito rápido... Não é só o seu não... Não bota muita carrega não... Carrega velho... Tá... Eu vou mandando um pouco... Mais devagar e tal... É aí que tá... Me servindo... Basicamente... A culpa... Tecnicamente... Não é minha né... Eu coloquei ali... Só pra diversão... Tipo... É chato... Porque... Por exemplo... O Rafa... Né... Conversa bastante aí... Comigo e tal... Gosta... Só que aí... Basicamente... Acaba sendo bem... Coisado... O poder de você... Tanto é que... Eu até ia colocar... Eu tentei adicionar... Fiz os testes com o fake... Sobre... Da time out... Em quem é moderador... Todas as vezes quando eu faço isso... Meio que o moderador sai... Entendeu? Então... Eu acabei tendo que remover... Realmente... Acabei tendo que remover o negócio do time out... Do moderador... Por conta que se não ia acabar... É... Sai... Viado... Mano... A gente vai ter que adicionar logo... Aqui já... Não, não, não... Vai pra lavar... Vai... Vai ter que adicionar os... Meio... Um bagulho aqui em cima... Mais ou menos... Pra evitar os spawn... Esses... Mobs no meio do caminho... Aí... Nem esquece de trazer esse bagulho... Tá bom... Eu acho que o mais baratinho é o botão realmente... Que... Que... Davi até usou... O botão de pedra... Depois a gente pode adicionar... Ou um sensor... Não... É... Hehehehe... Meu Grayscale... Mas é basicamente isso... Eu acho que... O Rafa tá mutado... Mas pelo menos ele escuta aí a live... E que a gente vai marcar direitinho... Eu queria poder marcar com a maioria de vocês aí... Pra gente poder... Fazer esse encontro bacana... Tipo... Sempre... Eu... Eu via... A galera do YouTube fazendo... Encontro de inscritos... Não sei o que... Ia lá... Quando ia feito... Uma toia de gente... Eu quero... Pra gente ir... Pô... Não é... Ficar com... Pra gente ir... Assistir alguma coisa... Depois de terminar o filme... A gente vai lá na pasta alimentação... Como negocinho... Ficar conversando... E depois... Cada um já passou a casa... Principalmente... Dependendo do dia... Por conta de que... Por exemplo... Se for no meio da semana... Aí lascou um pouquinho... Porque, né... No meio da semana... Eu falo assim... De quarta a segunda... Aí eu tô um pouco lascado... Porque... É três horas da tarde... No máximo estourando... Já tenho que voltar pra casa... Porque eu tenho que trabalhar... Agora se for na terça-feira... Não... Terça-feira... Eu posso ficar... Não vou ficar até de noite... Porque aí também é esquisito... Mas... É... A gente pode ficar mais tempo... Mais ou menos aí... Pra poder, né... Fazer o... O... O bagulho... Eu podia ter guardado... Ah, precisa guardar... Não, velho... O negócio de ficar guardando até um milhão... Pra ver eu dançar... Gastem seus monens aí... Não, eu vou guardar... Vou até depois adicionar outros bagulhos aí... Pra vocês... Né... Gastar os desmone de vocês... Que é só pra vocês não... Pegarem a esse... A esses um milhão aí... Que eu tô nem um pouco afim, velho... Eu coloquei... Pela... Pela coisa... Mas... Por mim... Olha aí, ó... Basicamente a gente entra... E vamos lá, ué... Alô... A coisa que a gente tem que ver... Faneira, gente, Campos... É... Esse bagulho aqui... Que a gente ainda vai organizar no futuro, tá bom? Deixa eu ver o negócio... Ainda vai fazer essa organização um pouco melhor do que... Ainda não tá 100%... A gente vai colocar uns detalhezinhos a mais e tal... É... É... Pra poder ficar mais bonito ainda... Mas eu acho que por enquanto... Desse jeitinho aqui... Já dá pra gente... Vai tentar fazer um... Não, tem que ser mais... Tem que ser mais pra baixo... Calma aí... E basicamente a gente vem... Ainda não terminou, entendeu? E aí a gente vem... Deixa eu tirar só de grama desse... Negócio que ia limpar aqui... Doi... Vai subir... E aí basicamente a gente vira aqui, né... E pum... Vai ter o baúzinho... Tem uma redição aí... E no futuro a gente vai fazer um sisteminha aqui... Ou alguma coisa... Pra que a gente possa vir aqui... Em cima... A gente puxa... E vai cair aqui embaixo... No negócio... E vai dar de frente... Com uma... Uma areazinha... Com decoração... Que é onde a gente vai colocar... Os próximos baús... Isso tudo... A gente vai ter que organizar... Até o próximo... O próximo... Episódio 10... Que no caso seria o episódio 20... Tu tem uma redstone aí? Com a cada 10 episódios... Tá... Não trouxe nada... Deixa eu ver... Eu vou lá... Eu trouxe... Foi só o negócio pro livro e tal... Carme aí... Depois ela vai pôr esse negócio... Bora pegar a redstone... Só pra ficar tic-tac... Pra poder fazer... E aí basicamente aqui embaixo... A gente nem vai utilizar em específico... Por conta de que... Vai fazer depois ali a descida... Vou começar a andar igual o Davi... Com um pouco de redstone no bolso... É... Aqui a gente tem um pouco de bloco... Depois tem que tirar isso daqui... Pra colocar em YouTube... Não, eu vou aproveitar que eu já tô aqui... Já vamos removendo essas coisas... Deixa eu pegar aqui os blocos... Pra gente colocar... A gente pode colocar em outro canto... Pode até colocar ali dentro... Né... Do... Agulho mais... Deixa eu quebrar isso aqui... Que... Precisando do baú agora... A gente pode por exemplo... É... Sei lá... Adicionar por aqui assim... Apesar que... Se a gente tá adicionando aqui... Poderia dar problema... Mas eu vou adicionar... Não quer saber não... Vamos embora aqui ó... Aí organiza mais ou menos... Organiza mais ou menos... Porque eu só vou tacar os bagulhos lá pra dentro... Tá tudo certo... Esse negócio lá dentro também... O resto dos itens... Por quê? Porque basicamente a ideia é que aqui na frente... Fique... Visualmente... De boa assim... Tranquilão e tal... O negócio que eu tava até pensando em fazer... Deixa eu colocar esse negócio aqui no chão... O negócio que eu tava pensando em fazer... Era isso aqui ó... E... Não era colocar o bloco no chão não... Era colocar isso... Pegar os meio bloco desse aqui mais ou menos... Pra gente poder fazer tipo um detalhezinho a mais... Que tinha aqui assim ó... Que realmente ia ficar muito... Legal... Aí deixa eu colocar aqui... Aí eu vou... Opa... Vou colocar aqui... Vou colocar lá no outro lado... Porque assim... A ideia é que a gente consiga... Deixar esse negócio... De detalhezinho bem... Bem... Bacaninha... Só pra gente poder... Ah... Deixar ele um pouco mais agradável visualmente... Por conta de que... A gente ainda vai melhorar um pouco... Mais no futuro... Tá... Esse daqui não é o... Não é o final... O final mesmo não... Entendeu... Eu vou organizar pequenas coisas... Detalhezinhos aí... Que vai... Uma diferença realmente do caramba... Vamos ver quando... Acontecer isso... E aí... Eu acho que só esse pedacinho assim... Já dá um... Detalhezinho... Relativamente a mais... Ah... Melhor um passaralho... Que é isso... Ah... Essas aleatoriedade... Aleatoriedade... Sacanagem... Me levo na batalha... Contra o único personagem... Que elogiei... O Naná... Bem... Hoje é dia do batalha... Foi ontem, né? É hoje... É ontem... Foi... Eu achando que ia cair contra o fake... Mas, cara... Basicamente... É só ver, né? Do tipo... 72... Não... 78 a 22... Nem sei quem ganhou... O negócio da votação... Tá lá ainda... Tá lá ainda... Quem ganhou e quem... Do tipo... Toda... Toda... Quarta-feira e sexta... Sempre sai o resultado de quem foi... O vencedor... Olha aí, ó... V... Tipo... É um detalhezinho... Que não dá nem pra você perceber... Porque o negócio é preto... Mas é um detalhe que tem... É tipo... Easter eggs... Coisas que... A galera geralmente põe em filmes... E que tipo... É algo que... Às vezes não faz realmente muita diferença... Na... Na... No... Na ideia do negócio... Mas... Tem um detalhezinho... Que... Legal... Você... Você vê... Mais ou menos... E pelo menos... Você sabe que você fez alguma coisa muito bacana... É... Uai... Vou colocar isso aqui... Porque aí se repara, né... Colocar esses itens... Eu tô só... Importando basicamente... O que a gente já tem... Vou colocar até aqui... Só vou esperar o fake voltar... Com a redstone... Aí ele vai entregar o... O... Pena, né... Aí eu vou colocar a pena... A gente faz o livro... E depois a gente... Coloca meio que nossa assinaturazinha... No negócio... Colocar a data de hoje... Ah... Que é pra fazer o negócio tudo certinho... E colocar os primeiros itens lá em cima, né... Do tipo que vocês já viram que... Os meus primeiros itens já estão aqui dentro do baúzinho... Pra gente poder adicionar eles e tal... Ou até remover mais ou menos daqui... Basicamente... O fake vai adicionar os dele... O primeiro baú... Ele vai ser o único diferente... O resto vai ser tudo normal... Da ideia principal... Por conta ali que eu tava pensando que realmente seria algo bacana que representasse, né... Essa nossa... Essa nossa brincadeira de time azul contra time vermelho... De um tá no bioma de gelo... Outro tá no bioma de deserto, né... Um bioma ser gelado... Outro ser quente... Ter toda essa brincadeirazinha... Uma coisa que eu tava até falando pro Mr. Poole, né... Tipo, eu gostaria muito, por exemplo... De poder construir skins... E uma coisa que eu acho que ficaria muito top... Era tipo, do lado mesmo... Assim, ó... Em uma cada ponta, mais ou menos... Dessa pirâmide... Quando a gente deixar ela um pouco mais... É... Ok... Basicamente construir a minha skin... E construir a skin do fake... A minha skin de boa, né... Todo mundo vê que eu tenho a skin... O problema é a skin do fake... Que o fake não tem... Eu tenho, ó... Eu tenho aqui, ó... Tem uma skin aqui... Pra mim eu tenho uma skin... Basicamente a gente pode... Pra mim eu tenho a skin... Mas Budismo aparece a textura da... Da... Da mulherzinha... Flex... É, então... É... Dentro do... Dentro do jogo dá até pra perceber... A questão é que a skin não fica invisível... Né... Demora, hein... Ou será que foi? Eu não sei... Não sei... É... Realmente eu nem lembro... Deixa eu ver aqui... Quando foi... Foi de 11 e 44... Ou seja, é de... De 11 e 55... Mais ou menos... O Rafa já poderia ter falado... Então ele já pode falar já... Eu acho que ele já deve ter... Né... Deve ter saído... Ah, não posso falar então eu vou... Vou ali fazer alguma coisa... Eu vou embora... Realmente, às vezes quando você tá esperando... Os 10 minutos... Demora... Demora pra caramba... Você não tá esperando... É... Eita... Possa ter uma parada muito mais ok... Por assim dizer, né... Ó... Vamos ver o que é que ele vai fazer aí... O bicho vai ter que ficar aqui, ó... Eretizou... Não vai subir... Então vai ficar sem... Vai ficar em um só, viu... Eu não sou mestre de construção... Eu não sou mestre de construção... Coloquei uma alavanca... De algum outro lugar escondido... Vamos ver se é fechado... Porque eu tô falando pra vocês que a gente vai organizar essa parada... Depois... Por conta de que a ideia é que a gente sair aqui do portal, né... Toda vez que a gente olhar... A gente já pode enxergar um bagulho... Ali no meio... É onde vai ficar o baú... Entendeu... Então, tipo... A ideia é ver se a gente consegue enxergar o baú daqui... A princípio... Qualquer coisa a gente pode até subir ele um pouquinho... Mais ou menos pra poder ver se a gente consegue ver... E tirar mais ou menos uma linhazinha... Que é pra gente poder ver essa... Essa paradinha do meio... Entendeu... E aí basicamente a gente vai e consegue poder enxergar as coisas... Depois colocar um beacon... Com um negócio de luz... Um feixe de luz bem grandão assim... Com a cor vermelha e a cor azul... Pra representar o negócio... Pra ficar um negócio bem... Bem legal e bem bacana... É sendo que o Pressure Plate... Deixa o negócio desativado, né... Então não... Deixando aberto, por exemplo... Os mobs vão conseguir sair aí... Sem problema nenhum... É melhor colocar a alavanca mesmo... Deixar fechado... Porque... A ideia seria só pros mobs não conseguirem passar aqui... Tá... Por um acaso a gente quiser... Conseguir fazer bastante suspense... Tá aí ó... Livro e pena... Basicamente... Vamos embora abrir aqui... Deixa eu colocar aqui ó... Os... Exagerados... Que dia começou aí... Que dia a gente começou a sério... Cadê ele aí, mãe? Eu também não... Mas a gente vai colocar tipo a data de hoje, né... Décimo episódio... Uhum... É... Basicamente... O... O... Coloca ali um pouco mais pra baixo... Uh... Não... Eu vou botar... É... Coloca em cima mesmo... A gente... Tá, tá, tá... Aqui ó... Dia... 26... 8... E 2000... E 20... Aí vem... Coloca aqui ó... Esse negócio um pouco mais pro meio... Mais ou menos aqui tá bom... Au... Basicamente... A gente coloca o que aqui? Ah... É... Não se lembra o que a gente ia colocar? Bem, Elf... Não se esqueci o que eu ia colocar agora... Ah, lembro não... Mas vamos colocar aqui ó... Fake... Ah... São os espaços aqui... E eu... Lembrando que tem um motivo pra o fake ser primeiro e depois eu ser... Mas aí a gente fica no futuro... Ou é só pra eu reparar... Fodeu o que? Só pra eu reparar no thumbnail do vídeo que sai toda vez... No de fundo... É mesmo né... É verdade... Vamos lá... Aqui o fake... Ah... Morre isso quantas vezes? Vê aí na... Na... Na coisa... Eita... Vai pôr isso, hein? Tem certeza que quer pôr? A ideia é, né? 38... 38? Sim... Já posso pedir música... 38... Vamos ver o meu aqui rapidinho... Deixa eu... Aqui ó... Estatísticas... Ah... É lá embaixo né... Que dá pra ver... É... Ah... Tá em número de mortes ou é jogador mortes... Negócio assim... Número de morte... 11... Não, não acho que nem sei nada... Pê, velho... Que eu... 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 Ah... Ah... Mentira... Que eu... 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 Mentira... Não é 11 não doido... Cê é doido aí... Dois exagerados... Tem certeza que é 11 só? É... Pra mim que foi... Dia... Seis... Do oito... De dois mil e vinte... Eu não morri muito não... Eu tô dizendo... Do tipo... O cara que menos morri... Mais ou menos... Aqui na série... Ah, bom né... Quem sou eu... Para acusar... Daqui vejo a minha casa... Sobe... Quentos... Colocos... Com... Com ataque... Deu um chucar... Trinta e oito... Não... Trinta e seis... É... Disney Vlogs... Deu uma bomba... Deus... Caramba... Tive tudo a perto errado... 11... Tá... Clica a concluir... Beleza... Agora sim... Vai ter que assinar... Vamos confirmar, né... O que me fez pensar... Aqui, ó... Número do imorte... 11... Em cima... Tá... Noite passada numa cama... Tem certeza que não é... Partida desabandonada... Então tá certo... Então tá certo... Meio entre os dois... O meu tá 11... Tem até o negócio dos itens aqui... Ó... O mais que eu quebrei... Foi netherrack... E em segundo lugar... Foi neve... Ô louco... Pelo menos tem neve aqui, né... Imagina se não fosse... Eu também fui netherrack... Ah... Bom... Deixa eu ver... Tem alguma coisa que a gente... Posso colocar aqui, velho... Eu não sei... Não... Deixa eu dar uma olhadinha aqui... O Morph falou pro caramba... Cadê... A tristeza... De falar... E não conseguir... Verdade... Bota... O portal do nether redondo... É só inverter o sinal de redstone com uma tocha... Tá muito simplista... Pra uma série chamada exagerada... Não é... Cala a boca, Morph... Tô na pirâmide... Tô na cabistinha... Mas aí é... Os exagerados... Não os... Doidos... Que mal, né... Tipo... Sei lá o que... Porque é muito complicado... De enfrentar... Adicionar um ghast aqui em cima do bagulho... Entendê-se... Ah... Basicamente... Ó... O livro vai ficar aqui no meio... Basicamente... Onde vai ser adicionado... Aqui, ó... Nessa área... As... Layersinhas de neve... Junto com as areias do fake... Basicamente daqui a... Sei lá... Daqui a uns... Noventa episódios... Ou seja... No centésimo episódio... A gente vai voltar... A abrir esse baúzinho daqui... Basicamente... Só daqui a... Mais noventa episódios... No episódio cem... Que vai ser tipo... O episódio mais especial ainda... A gente vem aqui... E vai providenciar... De abrir esse baú... Pela... Da vez... Ah... E aí... Como eu falei... A princípio... A gente ainda vai modificar algumas coisas... Né... Do tipo... Vai ter que melhorar esse... Esse negocinho aqui... Em questão... Mas... Basicamente... A live de hoje... É... Praticamente isso... Tipo assim... O que que tem mais pra fazer... Ah... Vamos terminar a pirâmide... Ah... Mas... Ah... Pode ser... Pode ser... Não era o objetivo... A gente mexer nela hoje não... Mas pode ser... Ah... Vai ficar só com 38 minutos... De vídeo... É... É... Tipo... A live mais rápida possível... Pra galera poder realmente... Querer assistir... Né... Isso também... Eu acho que... Isso é uma coisa que acontece muito... Do pessoal não conseguir realmente assistir... O... A live inteira... Né... Pra poder colocar... É... A base de duas horas... Três horas às vezes... Pra que o pessoal realmente não... Não assiste... Pô... Vamos aproveitar e fazer o seguinte... O que? Vai ser a elytra... Eu tô... Caramba... Que susto... Eu pensei que ia morrer... Uhuhuh... Sai cachorro... Eita... Oi... Vamos dar uma volta lá no The End... Pra poder... Bora... Pra pegar alguma coisa... Não sei... Não tá querendo mexer com... Com esse negócio atualmente não... A gente pode... Deixar pra fazer isso... No futuro... Vamos botar ali... Naquele bolo ali ó... Na frente aí... Aqui decorar agora... Não... Vou colocar aqui animal... Basicamente uma coisa que a gente vai ter que fazer... Lógico... É... Ô... Quer levar a cama para o The End não? Cama para o The End... No portalzinho do The End... Pra dormir lá... Vai ser se a gente morre... Não sei... The End? Não falou no End... Se você dorme no The End explode... Tô falando fora do portal... Antes de você entrar no The End animal... Ah... Tô ligado... Ah... Agora eu entendi... Não sei... Pode ser... Tipo... Tem as camas aí ó... Não sei então... Que vai saber se a gente morre... Vai e pode ser a cama lá... Não é... Aí o povo vai precisar... Eles vão matar o Ender... É que antes de... Eles vão falar... O povo vai matar... Não, 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 não... Dorme não, dorme não... Então... Com conta de que acho que é melhor a gente dormir lá... Então vamos correr bem rápido... Vixe... Vai ser difícil... É tempo da gente chegar né... Coitíssimo, coitíssimo... Ah... Petro... Não pô... Mas aqui é outra... É outra série Animus... Aqui é os exagerar... É uma série diferente lá... Daquela minha... Por nessa daqui... A ideia é que não vai ter metrô não... Meu Deus do céu... Eu toquei as coisas... Oh porra... É... Aqui... Fui... Eu esqueci que eu não posso apertar F5... Entendi... Porque muda pra tela do... Flash Royale... Ué... Hehehe... O F5 dá pra você enxergar o seu personagem completo né... Sim... É por isso... Então... Então pra que a gente colocasse um botão que muda a tela no botão que é usado aqui... Não sei... Ué... O máximo que a gente poderia ser era redecorar... O coraçãozinho é um pouco maior e tal... Não sei o que... Por conta de que assim... Uma fala... Pô... Essa série aí... Não sei o que... Por ter o nome exagerado... Vocês não estão exagerando muito... Mas assim... A gente ainda tá no décimo episódio... Olha a minha casa... A gente ainda tá no décimo episódio... Então assim... Tem muita... Tem muita coisa que a gente ainda precisa evoluir... A gente tem uma certa limitação... Do seguinte... A gente só joga em live... Se a gente estivesse jogando offline né... Pra poder fazer algumas coisas... Possivelmente a gente teria mais tempo pra poder fazer... Pra poder fazer as coisas em questão... Por isso que a gente criou até... As lives extras oficiais... Pra gente poder providenciar de... Fazer esse negócio... Ah mano... Olha quem tá vindo aí me atacar... Mas com sorte ele tá com um arcozinho... A paradinha... Eu vou fazer sozinho... Pronto... Esse daí seria uma coisa realmente bem coisada né... Não tipo... Virar a coisa do... Mas por exemplo... Se a gente fosse jogar no hardcore aqui... Em vez de ser no vanilla... Aí sim seria uma parada bem específica... Só que assim mano... É oito vezes... Imagina isso no hardcore... Tipo... Uma vez que você morre... Basicamente já era... Entendeu? Então não é algo... Bacana jogar no hardcore... Com pessoas que morrem bastante... Eu falo pessoas... No geral... Porque eu morri 11 vezes também... Entendeu? Então assim... No hardcore você não pode nem morrer... Então por isso que a gente não faz... Não fez essa série nem nada do tipo... Pensando... Em ser no hardcore... Ou algo do tipo... Tipo... Esse negócio dos exagerados... Realmente a gente vai começar... A exagerar algumas coisas... Quando a gente estiver um pouco mais tranquilo... Eu por assim dizer... Cadê tu? Do tipo... A gente vai fazer... Meio que... Algumas coisas... Exageradas por assim dizer... Mas... Sempre lembrando que... A gente não vai fazer coisas que... Complique a nossa... A nossa jogatina... Como assim? Basicamente... A nossa farm de Enderman mesmo... Ela já está muito eficiente... Né? Ela já está muito eficiente... Ao ponto... É... Chegando bem pertinho aqui... Basicamente... Ela já está tão eficiente... Ao ponto da gente conseguir... O que é que entrou primeiro que eu... A gente já está tão eficiente... Ao ponto da gente conseguir... Não precisar realmente... De mais... Nada em questão... Entendeu? Então basicamente... O... O... O negócio dos exagerados... A ideia é que a gente consiga... Né? Provenciar de... Jogar e tal... Mas que a gente consiga jogar tranquilão... Para não ficar travando... Basicamente... Essa... É a ideia... Em específico... O problema é que a gente não trouxe... Cadê eu ver? Não trouxe nem blocos, né? Para poder... Não... Fazer as coisas em si lá... Eu estou levando o meu escudinho... Para me proteger... Pega os bloquinhos, rapaz... E eu estou relativamente tranquilo... Tipo... Eu vou até lá no... Onde eu encontrei a minha elytra... Pela... O negócio é só encontrar a outra... Outra elytra... Já... Já... Coisar só a Medici... Não... A Medici... É... O meu pai me está falando que não está funcionando em nenhum perfil... Note... 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 Perfior... Sei lá... Alguma coisa... Outra coisa é isso aqui... Pronto... Aí a gente entra aqui... E basicamente... A gente consegue... Descer... É... O problema é que eu nem lembro mais... Acho que era aqui por trás... Não... É não... Sei lá... Acho que era por aqui pra frente... Lembro mais... Olha o Rafael aí... Agora o Rafael consegue... Consegue voltar a falar aí com a gente e tal... A gente tem que deixar os bagulhos um tanto quanto organizados... No caso tu tem que ver a coordenada, né... Deixa eu ver se eu... Pra dar a Medici... Eu não tô conseguindo abrir... Deixa eu ver se eu... Deixa eu... Encontrar o... Negócio... Porque eu quero lembrar que coordenada é essa daqui... Pra não ir na mesma... Ah... Coordenada... Pra ver se tu consegue já arrumar o teu... O teu... A tua light, né... Uhum... Mas a ideia é, velho... Não olha pro... 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 Pro Zenderman... Tenta olhar o máximo que puder pros pisos... Aqui é a capital... O problema é que eu tô indo por um lugar aqui... Mas eu nem sei, pra ser sincero... Por caramba... Tu ainda tá aí no spawn... Tô... Perto do portal, tá, né... Essa é a capital... Ele saiu do portal... Que a gente volta, né... Isso... A capital, né... Deixa eu anotar aqui... Que eu acho que eu não anotei... Ver aqui... Os exagerados... Templo do Nether... The End... Portal... Vila do Gelo... Spam... Eu não sei... Onde é que eu deixei anotar esse bagulho... Ah... Achei aqui... Com a outra coordenada... É... 376... 2008... 376... Pelo menos foi uma das coordenadas... Que tu tinha me mandado... A que eu vou é 72... Vila... Então eu tenho que realmente... É... No caso, tipo... É... A mesma direção que eu... Que eu tô indo... Tá... Só tem um bloquinho só, né... Então tá aqui, ó... Chegamos... Olha... Na... Na pontezinha, né... Que eu tinha feito... Na verdade, não... Essa ponta aqui foi o fake que fez... Que eu não gosto muito de fazer ponte... Com um bloco de... Largura, não... É, meu filho... O bloco tá escasso... Fazer bloco... Dois... Por conta do... Zenderman... Que eles podem acabar roubando... Alguma coisa do tipo... Só um pouquinho de bloco aqui... Só pra dar aquela... Mas é tipo assim... 10 minutos... Quando você... Quando você... Não tá coisando, né... Não tá esperando mais ou menos o tempo passar... Ele às vezes passa rápido... Mas o problema é quando você tá esperando... Você fica... Mano... Dá 10 minutos logo... Falo isso porque... Tipo... Por exemplo... No Clash Royale mesmo... Que o fake joga... Pode falar até melhor que eu... Que faz tempo que ele não joga... Mas tipo... Um segundo... Às vezes... Faz diferença... Demorado pra caramba, velho... Às vezes você fica... Mano... Eu preciso lançar esse... Esse balão... Eu preciso lançar esse negócio aqui... Não sei o que... E a essência não carrega... Pra você poder lançar... Quando você joga um jogo... Que requer um certo tempo... Até mesmo no... No League of Legends... Modo RF... Que o negócio é rápido... Às vezes o negócio é tipo... Um segundo... Às vezes é um segundo e meio... Parece uma eternidade... Que você fica meio frio... Eu morri... Porque eu não consegui... Lançar o item a tempo e tal... Não sei o que... O DreamTontor tem essa... Toda dificuldade... Mais ou menos... Quando você presta um pouco mais de atenção... As coisas... Mas... Parece assim aí, borboleta... Eu não tenho certeza absoluta... Mas eu acho que... É... Eu lembro de ter providenciado... De ter feito uma ponte... Com dois de largura... Eu acho que eu estou indo para o tanto errado... Na verdade... Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Isso aqui... Porque... Se eu sei que fez essa ponte... Eu lembro que eu sei que ele tinha feito uma pontezinha um pouco mais... Próxima, né? O... 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 É que a... Eu tinha até comentado com vocês na live em específico... Lá no episódio 9... Sobre o... No episódio 9 não... É... Foi no episódio 9? Nem lembro agora... Mas basicamente... So... É... Foi no episódio 8... Na verdade... Episódio 8... Lá no episódio 8... Que eu tinha encontrado aquela pontezinha... E eu falei... Eu acho que isso aqui é do fake... E basicamente o fake tinha ido naquela... Naquela coisa... Ele tinha me falado... Só que ele não tinha visto o barco... Aí por isso que ele foi embora... Ou seja... É lá que a gente está... Era para tecnicamente ter sido do fake... Se ele tivesse... Dado uma reparada de um pouco melhor... Encontrado o barco, né? Eu esqueci de trazer até os foguetes... Não foi... Não foi... Eita, é verdade... Ainda bem que eu trouxe aqui... Oh, glória... 35... Tá logo na fé... Tem tempo a gente... Eu vou... Eu vou lá na coordenada... Separado, né? Que é... É... 1.304 e tal... Eu vou... Eu vou seguir por enquanto... A pontezinha que o fake fez... Porque eu acho que... Falei... Eita festa... Acho que aquela ponta ali se pá é a minha... Não sei... A ponte que eu fiz voltando para trás... Fazendo tipo um helio... Fui eu que fiz... Porque eu estava voltando para casa... Vamos embora colocando aqui algumas coisas... Só para a gente não... A possibilidade de cair aqui... Porque... Na moral... Eu cair isso aqui... Eu ia ficar triste demais... Ter nossos itens... Nossa elytra... Não, mas pode voar, né, animal? Então, mas... E eu que não posso voar? Deixa eu até colocar o negocinho aqui do meu lado... Só para... Não é... Não é... Um vídeo de um cara que eu estava vendo... Tipo... Tava ele... E o amigo dele... Colocando uma pontezinha de... Netherack... Se proteger dos Endermans... Basicamente... Na hora que ele foi colocar uma... Netherack para o amigo dele passar... O Enderman puxou a Netherack na hora... E o amigo dele caiu no Void... É... Que ele não ia sendo igual... Putz, velho... Sacanagem... Eu acho que aqui dali é do fake mesmo, né? Só seguindo aqui as pontes... Por isso que eu sempre falo... É... Que é legal ficar fazendo essas pontezinhas... Por conta de que a gente consegue se locomover através delas... Lógico que eu consigo voar, né? Mas eu estou fazendo isso para a gente poder realmente... É... Ter acesso no futuro mais tranquilo... Não era só ir voando até lá no bagulho... E a gente ia explorando... Mas eu já estou fazendo aqui... Por conta de que lá perto tem um portalzinho... Basicamente... Quando eu precisar voltar... Eu já consigo ficar mais tranquilo... Entendeu? Basicamente... Se por um aqui você quiser ver se o fake vai conseguir encontrar... É lá e entrar dele... É só entrar lá na live... Dar uma olhada, né? Uhum... Aqui... Basicamente... Eu já venho a minha foto... Só o fake arrumar dele... E depois eu quero arrumar outras... Para a galera que for do time azul... Eu entregar uma elytra para vocês também... Para vocês poderem coisar... O fake já me falou que está pouco se ferrando para a galera do time dele... Mentira! Cadê as provas? Cadê as provas? Então basicamente... É muito mais vantagem vocês serem do meu time... Do que ser do time dele... Uhum... Isso aqui... Eu só... Eu podia ter como... Estava usando... Um homem de 23 anos... Oxem! Como assim tio? Ele é do Centro de Recife... Perto da Católica... Look tio... Isso aí... Se realmente... Como tu tirar as print... Rafael... Se tu... Provenciar de querer ferrar com a vida dele... Mano... É só tu mandar esse bagulho para a polícia... O cara está lascado... Está muito ferrado... Principalmente por conta de... Nesses aplicativos... O cara põe a foto e tal... Teve um cara mesmo... Que ele colocou o rosto dele... Em espiral... Tipo... Ele... Ele... Entrava em sites né... E... Era pedófilo e tal... E aí ele colocou o rosto dele... Um negócio em espiral... E tipo... Na cabeça dele ninguém iria conseguir... Descobrir que era ele né... Porque... Não dava para tecnicamente reconhecer... E basicamente a polícia foi... E só fez voltar a imagem... O espiral... E aí conseguiram prender ele... Por conta da burrice que ele fez... Ainda bem que se fuderam né... Tipo... Ele errou... Ele foi burro nesse sentido... Mas ainda bem que ele foi burro... Porque senão... Não teriam pego ele né... É... O negócio é... É uma parada que eu... Que eu... Me dá uma raiva do caramba... Quando eu escuto histórias velho... Tem um... Um... Negócio no futebol podcast mesmo... Que é... A história do... Que até que em conta é... É... É o Vitor lá do Metaforando... Basicamente... É um... É um cara que até morava... Onde ele morava... Onde o Vitor morava... Se 376 é negativo ou é positivo? Que parecia... Mano... É do tipo... Eu vou falar um bagulho agora... Mas... É meio coisa... Mas ele parecia muito com o pai do fake... Oxi... Eu cheguei a procurar... Pra ver se era né... Eu só encontrei a minha... Que eu tinha salvo aqui no bagulho... Aí basicamente... Esse cara... Ele andava numa bicicletazinha e tal... E ele consertava algumas coisas... Basicamente... Que que ele fazia... Ele meio que... Ahm... Dava doces... Pras crianças... Não sei que... E aí ele levava... Elas pro Matagal... Lá no bagulho... Ahm... Abusava sexualmente... Pra criança... E depois... Matava a criança... Dando murro... Tipo... Ah... No soco... Pegava a criança e... Tá... Fiquei olhando assim... Eu digo... Mano... E aí... O Victor... Ele fala... Tipo... As crianças que se comportassem... Ou seja... Que não ficassem chorando... Enquanto o cara tava praticando lá... O ato... Sexual... Basicamente... Se não ficasse chorando... A criança só morria... No soco... Tranquilamente e tal... Tipo... Ganhava entre aspas... Um bônus... Mas morria... Já as crianças que ficavam chorando... Primeiro... Ele dava um... Um soco... No maxilar... Pra quebrar o maxilar... Da criança... Continuava praticando... O ato sexual... E depois... Terminava de finalizar no soco... Ele fazia... E aí... Mano... Tipo assim... A pessoa escutar um bagulho desse... E ficar tranquilo... Cara... Tipo assim... Eu sempre penso numa parada dessa... Eu acho que... Eu não... Teria... Sua consciência... Nenhum... Pra um acaso... Eu fosse preso... Tipo... Sei lá... Matar uma pessoa dessa... Ou algo do tipo... Pra mim... Uma pessoa dessa... Não é nem considerado ser humano... Velho... Conta de que... Na moral... Pra uma pessoa... Fazer uma parada dessa... Ela tem que ser um monstro... Assim... Na minha... Na minha opinião... Só ficar... Assim... É... Como eu sempre... Penso e falo... Uma coisa é você pensar coisas... É do tipo... Você sei lá... Pensar em roubar um banco... Você pensar em... 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 Ou fazer alguma coisa... Que não seja... É... Ok... Assim... Mas outra coisa é você fazer... Do tipo... No seu pensamento... Você pode... Até no sonho... Por exemplo... Não sei se o Moth ainda tá presente aí na live... Mas o Moth já me falou que ele consegue... De alguma forma... Controlar os sonhos dele... Tipo... Ele falou que conseguia fazer isso... Basicamente assim... É... É uma coisa muito da hora... Porque eu sempre gostaria de... Né... Tem um filme chamado A Origem mesmo... Com Leonardo DiCaprio... Que eles conseguem... O negócio lá... Eles... No sonho... Eles conseguem controlar tudo que... Acontece no sonho... Eles conseguem fazer várias e várias coisas... E aí basicamente assim... Do tipo... No sonho... Se você conseguir controlar... Você pode fazer o que você quiser... É que o negócio vai passar pela sua cabeça e tal... A questão do pensamento e tal... O problema é você querer fazer isso na vida real... É... Óbvio que... Se eu chegasse na coordenada já não... Não... Eu só passei pelo negócio onde eu fui... Que não tem nenhum barco... Então eu não fui... Eu não era meio elytra... E do lado desse barco... Onde eu... Não barco... Aquele bagulho lá... É que... Tem um portalzinho... Pra você entrar... Tá pronto... Aqui ó... Já cheguei já na coordenadazinha... Que eu... Até o fake tinha vindo aqui... O barquinho fica pro lado de lá... Que até fiz esse negócio... Pra gente poder... Voltar pra casa... Né... O barquinho tá lá em cima... Não dá nem pra realmente perceber o barco... Geralmente o barco ele fica... Longe da estrutura... Só que ele tá em cima... Mais ou menos aqui da estrutura... E pronto... Cheguei aqui... O barco usado... Que eu subi lá em cima... E não vi o barco... Pois é né... Tipo... Ainda bem eu acho... Porque senão... Eu teria que encontrar... Elytra Nova aí pra mim... Ah... Em outro... Elytra... Ah... A porta fica embaixo... Elytra... Elytra... Ah... A porta fica embaixo... Elytra... 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 Deixa eu dar um jeito de conseguir... Subir aqui... Porque... Sou muito bom em ficar fazendo esses parkourzinho não... Cara de boa... Fez nada não... Ainda falei... A ele... Que tinha 16... Ah... Isso... Pois é né velho... Realmente... Tipo... Isso é errado pra caramba... 23 anos... É professor... Ah... Olha aí ó... Do tipo... Pior ainda... Do tipo... O cara... Ele... Com 23 anos... Ele sendo professor... Se ele tem mais ou menos uma mentalidade dessa... É o que... Olha... Já começou as frescuras desses bichos me atacar... Bora tentar... Matar eles aqui... Pra gente conseguir um pouco de Bauchuker e tal... Caramba tio... Essa pessoa vacila... A pessoa... Eita... Eu vou morrer... Vai... A doce... A doce... A doce... A doce... A doce... Eu vou morrer... Deixa eu comer logo aqui... Que eu não posso morrer não tio... Por que... Vai aumentar mais uma morte... Nossa velho... Deixa eu ver se eu... Deixa eu ver se eu... Que a minha ideia... É ver se a gente consegue logo... Uma... Nossa velho... Ainda bem que eu cliquei... Um pedacinho... Pra ocupar mais ou menos... E aí a gente conseguiu se proteger de certa forma... Deixa eu fazer o negócio aqui assim... E vamos proteger aqui ó... Consegui só uma caixa de chuker... Vamos... Se alimentar pra não morrer... Tudo bem... O whatsapp que não apaga mensagem nem stories... Ah... Entendi... Tô louco tio... Isso aí deve ser legal... Mas ao mesmo tempo... Deve pesar pra caramba no celular... Tô louco tio... Não faz pra ungir... Vira cobra... Só coloca a água... Que o giz... Boia... Meu Deus... Tudo bem... Tudo bem... Mano... Na moral... Tipo assim... Rafael... Se por algum acaso... Fosse algo... Como é o nome... Tipo... Se alguém... Algum amigo... Algum conhecido... Alguma coisa... Que fosse da polícia... Tipo... Ia ajudar tanto... Porque como eu tava falando né... O cara... Ele é professor... O outro... Ah... Tá lá em cima... Ele daqui ó... Ele morreu... Só que... Eu acho né... Que ele não... Não... Vai dropar nada aí pra gente... Tipo esse negócio aqui... Eu tava até falando um pouco coisa... Dá pra fazer uma... Decoraçãozinha bem legal... Esse negócio aqui é assim... O negócio mais ou menos aqui é assim ó... E aí cê... Coloca uma tocha... E eu não sei se dá pra vocês perceber... Mas... Se eu puder reparar... Parece que é uma espada... Cravada no... No bloco... Tipo eu vi isso... Lá na... No sitezinho que a gente... No Instagram... No Instagram... Instagram... Que é muito legal isso velho... Minecraft ponto Instagram... Um detalhezinho bem... Bem específico louco... Ó... Outra coisa de chuker aqui... Avazar... É só avazar as fotos... Mas não fez nada né... Mas a mãe do meu amigo foi denunciar... Mano... Isso aí... Isso aí é que eu tô falando... Tipo... O cara... Que possivelmente... Deve... Deve dar aula pra... Algumas... Algumas... Crianças né... Por assim dizer e tal... Isso é... Costa... Porque... E o que... Ele consegue... Consegue... Criar... Eu não falo... Tipo... Sai em cune... Mas... Eu não vou conseguir chegar lá em cima não... Vamos tentar né... Vamos tentar... Vou colocar uns blocos aqui mais ou menos... Eu vou quebrando pelo meio do caminho... Porque aí eu acho que dá pra gente ir... Não vai chegar ali... Claro eu ia subir de todo jeito mas... Tão... Meu Deus... Subir na moral... Vai lá... Mano... Na moral... Uma hora de live eu tô começando a ficar preocupado e... Problema nessa live aqui... A gente acaba morrendo e... E... Olha a boca... Tipo assim né... Aquela escolha que eu... Tinha afetado... Ah mano... Ixi tio... A gente... Chegou que tinha caído... Ixi... Esses bichos são muito chatos tio... Que na moral... Morre logo aí... É sério... Morreu... Eu tenho que ver os outros... Cadê ó... Lá em cima... Acho que não vai ter nada... É isso velho... Porque... Eu não posso vacilar... Que do nada... A gente pode tomar um danozinho... De queda aí né... Só vou deixar ele... Acertar... Só pra gente ter acesso... Acabou né... É pra ter acesso lá em cima... E não pra vocês chegarem... A me matar... Achei o barco... Achei o barco... É... Caramba... Achei um barco... É... Doce... Depois eu vou pegar as coisas... Vou matar o Shulk né... Deixa... Tem que ficar me protegendo aqui... Por enquanto... Beleza ó... Armadura de diamante... Vocês já vão ter ó... Picareta de diamante... Perfeita aí ó... As coisas que a gente... Tinha que encontrar aqui em cima... Por isso que eu tava... Já querendo realmente... Vim pra cá... E poder... Coletar todos esses recursos... Assim... E ali ó... Basicamente na frente... É onde fica... O barquinho né... Lá dentro... Se não me engano... Eu não fiz nada... Demais... Tipo... Eu não peguei... É... Eu acho que eu não peguei... Eu não sei se eu peguei tudo... Bosta... De volta... Eu quero... Provinciado... Matar todos os... O Shulk... Os Shulk... Os Shulk aí... Só pra gente ver se consegue... As... As... E agora? Os Ballzinho né... Os Ball Shulk aí... Pra gente poder... Tem outro por aqui... Acho que não... Tem sim ó... Certo... Ai eu medo de morrer... Hein mano... Acho que tem quantos... Ender... Tem um... Duas... É... Toma cuidado... Enfim... Vou dar uma de... Hollywood... Cheguei aqui ó... Já tamo com quatro... Ou seja... Mais dois... Caixa de Shulk aí... Pra gente... Eu não to muito afim... De ficar pegando muito... Dessas... Coisas assim... De... Nação... Não sei o que... Porque... Eu to mais tranquilo... É um bloco só ali mano... Realmente mais pegar baús... Pegar itens... Porque como eu falei pra vocês... Até mesmo... Esses itens aí... Que eu to pegando... Possivelmente vão ser... Esses que forem jogar aí... Junto... Na live em específico né... Tem um... Um... Um Shulker bem aqui do lado... Deixa eu voltar aqui pro chão... Tem mais ali... Vamos dar um jeito de chegar lá... Possão de invisibilidade... Cuidando... Eu vou conseguir chegar... No outro lado aqui... Toma... Caramba... Foi embora... Ó... Aqui tem só... Os dois Shulkers... Tem que ele matar... Ó... 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 Desgraçado... O Capapins... Ó... Não quero ficar muito próximo não... É... Foi dizer... Ah... Deixa eu... Não... Mano... Posso... Não posso vacilar não... Aí ó... Vamos tentar ficar aqui embaixo... O meu... Esses bichos ficam atacando aí... Eu... Saio voando... Eu tenho... Mesmo com o Elytra... Eu fico com medo... De... Acabar... Voando mais do que o normal e... Seve ensina pro ensino médio fundamental... Vê só... Deixa eu pensar uma parada aqui... Meio... É... Que bosta vei... Se teleportou... Bossa... Eu acho que vou tentar chegar lá no barco... Não... Primeiro eu vou naquele lado ali... Ó... Tô vendo que tem um... Juker... A gente vai lá do lado... E depois a gente provencia de... Bosta... É... Mentira, feio... Mentira... Verdade... Falei, mano... Presta atenção... Inventa... Eu não olhei pro Enderman... Eu tava voando... Não... 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 Ah, mano... Esse... Chuker é chato... Guimar, mano... Tá enquanto, vamo ver... Vamo dar mais um pouco... tá eu vou tentar dar um jeito de chegar lá em cima é isso cara metralha velho a pessoa a pessoa não tem uma defesa ou alguma coisa do tipo só morre fácil para eles se achar demais olha fui eu que fiz essa escada não vão fazer alguma coisa mas não é professor deles menos mal né eu tô quase morrendo que eu tô com dois corações e meio que sempre tá comendo alguma coisa eu fico medo de do nada aí e acabar ó tem capacete algumas coisas aí e alguns itens aqui só para o máximo que eu pegar é bloco mesmo e a princípio só morrendo segundo andar suave o caramba deixa eu dar um estilo nele que a para de atrapalhar aqui a gente aí eu tô ligado tem esse outro aqui e aí quando ele abrir aqui tô pronto sou animal eu insta coisa deixa eu ver aqui eu já peguei os itens daqui ainda não né vamos embora para o vinciado pegar tudo logo olha já tem coisa de baú de eu tô tentando eu tô tentando pegar o máximo de e coisa de baú de eu que realmente é o caramba e aí quando eles teleporta velho a moral a vontade de que aí a gente nem consegue ficar relativamente tranquilo caramba velho e não olhe eu nem lembro onde ficou que eu tinha matado o outro para ver se eu só comer um negócio aqui só para gente tá ok né e aí meu objetivo vai ser dar um jeito chegar lá em cima porque acredito que lá em cima deve ter alguma coisa e aí deixa eu dar uma olhada e caramba olhei isso que eu não não é a ordem de e deixa eu me proteger aqui de enderman e choque pior que enderman é não calma deixa eu só me alimentar é não é cada cada bolinha daquela que bate em você tira um de vida ou em meio de vida independente da armadura que você esteja usando e aí que é bom não arranca quase nada de vida já o enderman arranca isso é isso é bacana para caramba que pelo menos tu é bem bem esperto o rafael sobre salvar né aí é isso tem que ficar me protegendo que eu não posso já realmente a conseguiu acertar é isso tem que ficar me preocupar quando eu tiver basicamente com a vida eu vou morrer a morrer eu falei velho esses chukers são os piores tio na moral tá mano aumentamos a nossas mortes vou fazer o seguinte vou dar um jeito tentar recuperar meu jeito não sei nem como eu vou fazer isso porque eu morrer num lugar que possivelmente quando eu tiver chegando lá eu vou morrer antes de eu conseguir chegar lá no bagulho já o ponto sorte a gente tinha feito até um mas mais pontinhos para chegar lá nossa velho eu ainda falei é a mena só só acho muito coisado que eu já tinha comentado já lembrei que você fizer uma escolha você tem que prestar muito bem atenção para ver se ela é boa se ela é ruim eu falei eu digo não 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 já tem que ir embora eu não posso perder muitos itens não velho na moral é filho pode vir para cá já estou com aí vamos embora eu nem lembro mais onde é que é o lugarzinho eu vou mais ou menos nessa arezinha daqui assim porque eu acho que foi por aqui não foi mais pra frente simbora mano eu tenho que ir muito rápido porque é cinco minutinhos né que existem despauna só que ao mesmo tempo eu tô um pouco com medo simples fato de que é quando a gente for tentar chegar lá para pegar os itens eles eles não vão ficar deixando né a gente é ficar tranquila tá achei agora minha pontezinha que eu tinha feito vamos direto aqui pela nossa ponte rezando para que não spawn nenhum enderman no meio dela que essa ponte aqui realmente ela leva mais direto pro o portalzinho lá né e a gente vai ter que dar um jeito de não sei como é que eu vou fazer velho agora pensando porque ah mano eu não tenho picareta eu não tenho nada do tipo não sei exatamente o que que eu vou avidenciar de tá aí beleza cheguei mais ou menos aqui eu não eu fui por aqui realmente ó já tô ficando com fome já ó e já vai me lascar pra caramba comer frutinho como é que eu vou fazer para chegar lá pegar meus itens e ainda sair vivo mais importante é esse né tem que só sair vivo bota ele lá entra na mão fio mete pau e bota ele lá entra na mão e mete pau e vai simbora nem sei se eu vou conseguir chegar lá porque aonde eu tô é um lugar bem lugar bem alto e eu não tenho bloco né pra então lascou então chegar eu tô indo até para o canto errado deixa eu ver aqui não na verdade eu tô indo para o canto certo mais ou menos eu acho que eu tô indo algum ponto específico que não seria aqui então é para o lado de lá que eu tenho que tem que pegar umas frutinha dessas para a gente comer porque mas se tu comer ela na se tu comer ela na pista comer na ponte ela vai ter ela por tal sendo vai então mas é que eu não queria né ser teleportado ou para frente ou para trás vocês chegamos lá na no negócio o único problema que como eu falei tá muito lá em cima acho que eu não vou conseguir chegar lá tranquilão não é quando tiver live avisa no grupo tô com pensamento no 5 Drone Shop cara como eu te falei basicamente então não tô afim de ficar saindo de casa com esse negócio de aqui tá só usar tem que comer até recuperar a nossa fome toda ó vamos embora tá de algum não sei como alguma forma de entrar lá em cima tá mano por favor não pega mais itens não agora que eu me liguei ó vou ter que fazer o esparcour porque eu não tô chegado a fazer sou muito bom não é nem que eu chegado oi rei do parkour aqui mais ou menos cara agora tirar isso aqui eu não consigo chegar ali em cima vou ter que dar um jeito mano só me trollando não tô dizendo tio eu nem consigo chegar mesmo desde certo só você tá me trolando muito Tô tentando quebrar os bagulho com a mão Consegui chegar em algum lugar Por sorte eu tinha feito essa escadinha Mais ou menos aqui assim Mas aí parece que eu parei Que bosta velho Vamos lá Vamos tentar receber o danozinho aqui Vai, vai Dá o negócio de novo Caramba O que foi? Eu não lembro agora se foi ali Acho que foi né Na direção do barco Ou foi pro outro lado Não sei Nossa velho Não sei se foi pro lado de cá Se foi pro outro lado Se aqui não tem nada Então acho que foi pro outro lado Então vamos descer aqui rapidão Já pra ir pro outro lado Caramba velho Amado Não dá o jeito de chegar lá Oi Caramba Eu tenho certeza que eu vou conseguir Eu tenho certeza que eu vou conseguir Eu não vou perder meus genes não Se não me engano foi pro lado de cá Se a gente conseguir pelo menos recuperar a nossa elytra A nossa armadura A nossas ferramentas Isso já vai ser Algo muito positivo E o shulker né Pelo amor de Deus Então Então Balchilker lá com Com os nossos itens Ó Tem até um Negocinho de balchilker aqui Tem que como eu falei Ó Seguir Nossa Ah velho Ó Tem até um machadozinho aqui embaixo Eu acho que se eu usar isso aqui Eu Não Meu Deus O que eu fui? Pra onde eu vim velho? Pra adocicar Pra adocicar Adocicar Oh Enderman Filhas das putas Nossa velho Que troca Mas vamos lá Eu Eu Acredito que a gente vai conseguir recuperar nossos itens Já deve ter passado mais de 5 minutos Mas ainda acho que eu vou Mas o chunk não tá carregado Tô lá O chunk não tá carregado Nossa velho Do tipo É Porque esse aqui é o complicado Mas tudo bem Vamos Embora Saudade O meu GP Venture Agora Que? GP Venture É né Pois é Se tivesse A gente nem iria Se tivesse preocupar Com esse negócio O problema é o tempo Que a gente leva Pra chegar lá No negócio também Tipo É muita coisa Carma ele Uhum Vamos dar um jeito De chegar lá agora Vou ter que Botê-lo mano Seja bem-vindo É string Para nossos itens Porque senão Eu Item que eu peguei Velho Daria pra gente fazer A armadura O finalzinho Da armadura Completada Do pessoal Que vai entrar Eu vou perder Tuta coisa Tio Ó o Lucera aí Ó Espero que o Lucera Dê sorte Quando a gente Quando a gente conseguir Chegar lá E pegar nosso exemplo Vai bem Botê-lo Chegar o negócio Diretão Velho É o tanto Desse negócio Eu nem vou tentar Comer mais essa frutinha Aqui Porque como vocês viram Velho Como vocês viram A gente desceu De lá de cima A gente tava bem alto Direto pra descida Do 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 negócio Nossa Perder a elytra Perder a armadura Mederite Foi Tocana Eu tô botando Pra casa Todo dia Eu tô tentando fazer Vc. Rafa Todo dia Todo dia mesmo Até dia de domingo Que a ideia Que seja Seja De boa Assim Pra eu Não me preocupar Em fazer live Acabo Acabo fazendo live Do mesmo jeito Eu vou seguir Essa estradinha Aqui Que foi mais ou menos A estradinha Que eu até Tinha Fumado O negócio Do fake Não Mas eu tava Passando No 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 Barco Da onde No 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 bagulho Que eu tava Vindo E não achei Nenhum barco Não Tem nenhum Barco Em riba Então Acho que Fui pra onde Eu fui Não Então Eu não sei Tinha uma pontezinha Lá Vê aqui É mais ou menos Pro outro lado Que a gente Precisa diminuir Esse X Consegui Eu tô tentando O máximo possível Não ficar olhando Pros endermen Por conta O fake Já mostrou Como que é Né Eles Não vai dar problema Aí Pois ainda Menos Me matar Agora Eu tenho Vou dormir Ô louco Tio Meio dia Dormir Uma hora Dez Mamãe É bom dormir Oxi Rap Eu não Consigo Não Depende da hora Que ele ficou acordado Se foi Das meia Noite Minha amiga Eu só vim de apurar Pensei que foi Só pra trás Nem sei Se na verdade Eu nem me preocupo Muito com isso Geralmente Quando tá um pouquinho Grande Já Sua Gilete Pra Nossa É Gilete Olha É que na verdade Nem é Nem é Gilete É aquelas Ah não Acho que é De três De três Negocinho Não sei Acho que é Gilete Não sei não Vamos Jesus Cadê O bagulho Me ajuda Me ajuda Na moral Se tu me ajudar Eu mostro O meu Ih caramba Cheguei Mano Pode deixar o O telor Mandela no discord O posto do barco Mandela no discord O barco chega aqui É pra lá Senha Por aqui Preciso ir lá Então vamos Vindo aqui Assim Desse jeito Poxa Poxa Merda Vai ser a única Forma que eu consigo Pensar aqui Pra gente Liga lá em cima Relativamente mais rápido Acho que eu posso até Tirar esse negócio Aqui da tela Tá bom Consegui recuperar Foi meio machado Tá meio na fé Que diz Três pernil E seguir na fé Vou fazer tipo Um negocinho aqui Pro lado E basicamente Eu Sinceramente Eu Perdi um pouco As esperanças De que a gente vai Conseguir encontrar Já Nossos itens Mas assim Mesmo Sem a esperança Eu vou Continuar da mesma forma Opa Opa O que Peguei minha latra Peguei minha calça Deixa eu ver se tem Muito mais coisas aqui Que a gente perdeu Não sei Pra falar a verdade Tem um monte de itens Meio que pulando Ali em cima Mais ou menos Tá Eu lembro que Aqui foi onde Eu tinha me protegido Terminando na extrema Dô uma olhada Sem Ó Já começou Já começou Esse animal Querer Matar de novo Já sai daí Tá É Mano Como é que eu vou fazer Isso aqui agora Eu não consigo Quebrar Esse negócio Meu machado Ele tem Coisa Caramba Nada tão ok Se vocês quiser ver a visão De Dizme É só ir lá Eu quase Foi a bosta Eu acho que eu perdi O restante dos nossos itens Merda Onde eu tô Se eu olhar pra frente Eu vou pra frente Nossa Não É velho Infelizmente A gente perdeu Nossa bota Nosso capacete Mas conseguimos Recuperar Nossa elytra Não Mas dá uma olhada Pra ver Nossa espada Nosso machado Perdeu mesmo? Muita coisa Já deve ser Aqui embaixo Eu Não sei Eu acho que eu não tô Muito afim de procurar Não Porque como eu falei pra vocês Esses Vai voando Eles são piores Do que o Eles são piores Do que o próprio Enderman Eu sei que fala Que é o Enderman Mas não é Vai voando Só ver animal Usa a elytra Pra você ver Lá embaixo Vou No overworld Vou pegar comida Vou pegar um escudinho Mas acredito Que já deve ter sumido Mesmo Eu não sei porque Que ficou alguns itens Pra falar a verdade Salvo Então é que Eu vou até Providência realmente Pra voltar lá Só pra dar uma olhada Porque Nossa Verdade Olha aqui Deixa eu tentar Fazer o seguinte A gente vai ter que Voltar pra cá Senão a gente vai ter que Pelo Nether É por conta de que Esse é o único Bloco que tava disponível Pra eu poder utilizar Entendeu? É Lucero Vai falar Estralo Não é Espero que sim Era o único bloco Que tava Mais Fácil Pra gente Conseguir Eu acho que não é aqui não Geralmente quando eu venho Eu vou pelo lado E depois a gente Entra aqui Acho que aqui de frente É onde o fake Vai Eu já tô perdido Aqui Eu acho que o meu É realmente O meu tem essa Cadazinha aqui Que a gente Que a gente Coisa Então eu vou fazer o seguinte Eu vou em cá Mano Olha a outra coisa Que já tem aqui no meio Do caminho pra atrapalhar Aí não Aí não 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 é pra cá Tem que diminuir Isso aqui Tá Pô Vai tacar uns blocos Mais ou menos Aqui assim Pronto Eu acho que isso aí Já deve dar uma Protegidazinha Pra Ele não Tentar Coisar a gente Eu acho que ficou Ok aí Só pra ele não Encher o saco Eu não vou nem ferrando Comer essa frutinha Aqui Porque Sempre tem aquela Possibilidade De ele acabar Coisar Né Enfim É Eu sou profissional Consegui a Elytra Consegui minha calça Faltou só A bota Eu capacete Minha espada Minha picareta Meu baúzinho Que é cheio De recursos Mas Tudo bem A gente consegue Recuperar isso depois O importante É Eu parar de ser besta E Eu ver que alguma coisa Tá dando errado Eu vou ficar escondido Mesmo sem Me preocupar com nada Porque O meu vacilo Foi achar Que eu iria conseguir Me proteger Mas Até a próxima Rafa Rafa Muito obrigado Pela presença Hoje aqui na live E tamo junto Mas como eu falei A gente vai sim Provenciar E a É Fazer pelo menos Porque né Quando tiver lá no futuro E tal Tem uns blocos aqui Me aleatórios Lá no futuro Eu posso Falar né Aí ó É muito mais tranquilo Minha vida Eu conseguia ir de boa No shopping Pra Hamburguer Estar um cinema Estar um filme Do que agora Que eu Sei lá o que O problema é que Assim ó A gente sem barco Esse caminho aqui É a mesma coisa Entendeu Eu nem quero tentar comer Ah não Eu tenho A Elytra Esqueci Toda vez eu esqueço Que eu tenho A Elytra Né Topava ter Alguma Eu acho que é Praia cá Que a gente tem que ir Ah peraí que agora Lascou Nem sei Pra onde é que eu tenho que ir É Daí dois sim Quatrocentos O meu Na verdade Tá pra o lado De lá Se eu não Estiver Enganado Eu acho que é pro lado De cá sim Embora que eu Tenho que pegar comida Tem que pegar algumas coisas Pra gente poder fazer as coisas Aqui ó Achei o safe De eco Eu já tive que andar Pelo nether Usando só um escudo Pra recuperar meus ídios Aparece que eu esqueci Ledo Eu tive que fazer um Tirar Na Aí É aí nessas horas Que você vê A habilidade das pessoas Na hora do ap Tá Vamos simbora Entrar aqui Vamos pegar comida Vamos Pegar algum Não sei o que Algum recurso Específico Não sei Eu tô Tô até com medo Ai Sinceramente Em faltar lá Meio Travou na hora Tá gravado Travou Nossa velho Mas no caso Caiu do lugar alto Caiu no void Não 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 no void Tomando no cu Posseita cabeludo ainda Que bosta velho Pô Eu cheguei já nos 40 Deixa eu ver Nas mortes Vamos ver 40 ó Tô com 40 Para esses Coisas aqui Pô Você vai colocar um Keeper Vent Disso Pelo amor de Deus Poxa Eu tinha um barco Velho Eu não vi Eu tinha esse barco Bota um Guip Peraí só Eu tenho a nossa Picaretinha aqui Com fortuna E tal Mas não vou levar ela não Vou levar essa daqui Depois Para Eu tenho só a de ferro Minha chora Vou levar um pouco mais De Acho que eu não tenho Na verdade Ó Poção de resistência Poção de vida instantânea Eu vou levar Para poder parar Nossa vida Se possível Vou levar aqui Uns Negocinho de comida Vou levar Pão Que só o caramba Para 21 Já é suficiente Mas deixa eu Pelo menos uns 31 pães Aí Agora sim A gente consegue comer Comida Coisada Então A ideia Dessa série aqui Velho Meio que só foi Possível Fazer ela Remodelada Por assim dizer Graças a esse novo Nether Que é do time azul E do time vermelho Entende? Cada um tem um time aqui Eu sou do time azul Time vermelho É o melhor Fazer um escudo Porque As coisas lá Eles são chatos demais Para fazer um escudo Se não me enganem É ferro E madeira Apenas isso Madeira maciça Tem que ser Não Aqui ó Um pouquinho De taba de carvalho A gente vem aqui Cadê o escudinho? Pronto Fazer um escudinho aqui Tranquilão Como eu falei Eu tava tentando ver Se a gente conseguiria Uma Uma outra Deixa eu botar isso aqui Dentro Tem que levar Alguns blocos Também Pra mim que eu nem tenho Tanto bloco aqui Comigo Vamos pegar essas Netheracks aqui Que ela se dá tudo certo Eu tenho picareta Tem uma espadinha Que é uma bosta Na verdade Essa espada Comprar a outra Para que é mesmo Que nada Eu vou tentar Vou tentar ver Se eu Se eu só tenho 4 esmeraldinhas 8 esmeraldinhas Aqui Tem um pouquinho De diamante Deixa eu até Colocar pro lado de cá Mas acho que deve ser 16 Ou mais O negócio Então eu não vou Coisa isso agora não Vou Eu ia fazer Mais Eu não sei É Vamos Vamos Aqui Vou pegar um pouco De papel Pra ver se a gente Faz um pouco mais De Olha Fizemos um pack Vai ser suficiente Eu acho que eu Não tenho Se eu Tivesse stick Pra poder fazer Eu tenho que arrumar Infinidade Pra esse Nosso arco Vamos pegar Vamos pegar 3 Eu vou fazer uma troca Aqui com O village Pra ver se a gente Consegue Esse nosso Coisa Entrar aqui Rapidinho Não 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 posso deixar Ele passar Ainda não Ok Esse bicho aqui A gente vem Troca Um pouco de flecha Com ele Pra gente poder Utilizar isso daqui Segura E eu acho Que por enquanto É isso Vamos embora Com essa espada Mesmo Eu vou até pegar Se não me engano Mas tem outra espada Dentro do nether Pronto Tô sem capacete Tô sem bota Bota Eu tô ligado Que tem uma Dentro do nether Então a gente vai com ela Só pra eu ver Se eu consigo realmente Recuperar os meus itens E Aqui ó Tem essa botinha aqui Que tem velocidade Das almas Pra gente até Colocar ela aqui Assim Coloca O barquinho Tentar chegar logo O mais rápido possível Lá no nether No the end O the end É o primeiro Posso nem ir muito rápido Aqui Porque senão Vai dar problema Eu vou tentar Mas se por um acaso Eu vi que eu já tô quase morrendo Aí eu desisto Sinceramente Eu perdi todos os meus itens Me dou por satisfeito E Terei que recuperar tudo De novo O passo que eu tô pensando Em fazer É Mas tem quanto Sugar? Eu acho que nem um mais Agora Aí Aí eu acho que eu devo ter Basta já Não basta Tá coisado O Zonpigma Atrapalhando aí Complica né Zonpigma Ajuda aí cara Tá no meio do caminho aí É Basicamente Acho que eu consegui Ainda pegar dois Negocinho Então eu já consigo Pegar mais um Baw Chuker Aí eu Quero ver se eu recupero Mas acho que eu não vou Recuperar não Sabe por quê? Porque Acho que já passou o tempo De cinco minutos Se por um acaso Não passou Eu não sei Eu ainda consegui Recuperar alguns itens Diz Só Some Asas que é importante Só some quando Você sai do servidor E Quando tá carregando No chunk Não então Mas No caso Quando eu morri Tu ainda tava lá No cliente Mas você não sabe Se era no mesmo lugar Que o seu Se era próximo Próximo Porque aqui A diferença Entre o meu A minha areazinha Que eu tô morrendo Lá toda hora Entre a tua É tipo É 300 blocos Mais ou menos Bem próximo Até 300 blocos No X E Uns 700 Menos 700 blocos No Z Então é relativamente Perto Mas também não é tão longe Não é nem tão perto Mas enfim Vamos lá Aquele negócio que eu falei Se por um acaso A gente não conseguir Recuperar nossos itens Fazer o que? Parte aí da vida A gente morrer É lógico Que é chato Pra caramba Você ter que recuperar Seus itens Tudo De novo Tem o negócio Também Do servidor Às vezes Dá uma lagadazinha Se acabar No meu caso Não foi lagada Foi burrice Mesmo Por conta De que eu vi Você viu Assim que eu cheguei A tuia de coisa Eu me protegi Aí eu fui Me protegi Aí depois Eu providenciei De abrir Pra tentar Bater neles Só que De vez Eu Ficar de boa Lá no negócio Eu tentei Acabar com a vida deles Então Foi isso que Aconteceu Eu vou tentar Ir voando Pra ver se a gente Chega Mas Tenho medo De travar E a gente morrer No meio do caminho Enquanto tá indo Pro negócio Então eu vou meio que Devagarzinho Assim E tal A gente ir Mas Tranquilo Meu medo é esse Velho Aí eu Eu tá Eu tá voando E o chunk A desgrama do chunk Não carregar Tá vendo E agora O negócio Veio pra aqui Certo Cadê Onde é que eu vou Ah Tá ali na frente Tem que eu fico com um cagaço do caramba Do chunk E não carregar Entendeu Aí ó Carrega meio lento E tal Isso é uma bosta Pô Já gastei Quatro Três Foguetezinho E a gente ainda nem chegou Será que não? Não quero sair voando Aleatoriamente Acabar travando o negócio Porque se morrer Mesmo que seja lag do servidor Mas eu não vou querer Fazer igual eu fiz Lá nas aventuras de Dizmo Né? Vou querer providenciado A gente No criativo Só porque Foi problema no Minecraft Ou no servidor E não Problema Meu A gente mesmo É tipo Com o meu agora Foi problema no servidor Meia Olhando muito pra cima Não posso ficar olhando Muito pra cima não Pronto Chegamos Basicamente aqui Vamos dar um jeito De tentar chegar Realmente lá em cima Se não me engano Foi ali Onde eu morri Então vamos embora Meio que por aqui Por baixo Ver O que eu consigo Fazer Pra recuperar meus itens Quem foi que chegou aí Fala Algo no chat E por conta Que agora Eu tô um pouco Desesperado Eu não vou poder Olhar a princípio Não Foi Tobias Beleza Chegamos aqui Já tem uma caixa De chuker Vamos subir Aqui assim Vamos ver Caramba Me ajuda aí Eu acho Que o negócio Ele tá em algum canto Velho Não sei aonde Exatamente E não É pra cá É pra lá Acho que acabaram todos Eu não lembro De eu ter voado Lembro de ter voado Pra algum outro lugar Deixa eu Só Eles tem Uma coisa Mais ou menos Por aqui assim Ali Ali do lado Deve ter alguma coisa Na verdade não Foi só O Iniciozinho Aqui do bagulho É velho Infelizmente Perdemos aí Os nossos itens Eu não vou perder não Para recuperar ele Por que a palavra grande É menor Que a palavra pequena Boa Boa Pergunta Por que Deus quis Ele no caso É uma coisa Porque tudo junto Separado Separado É tudo junto Hãn Examinando nesse mesmo O amigo Eu odeio esses Cookers Na moral O cara só atrapalha A vida da gente Esse é o ponto Eu não lembro Eu lembro que eu tinha feito Alguma Uma areazinha Que eu me protegi Mas tem algum Chuker Em algum canto Aqui que eu não estou Enxergando A gente Está tentando Me matar Sendo aqui Com a esperança De do nada A gente Encontrar O O lugarzinho Onde a gente Realmente morreu Eu não tenho Certeza Para ser sincero Se foi Por aqui mesmo Nesse local Só que como eu já estou Aqui há um tempo Automaticamente Os negócios Desespawnaram Nem consigo Colocar bloco Aqui no negócio Esses blocos Blocos aqui De terra Basicamente São mais De você quebrar Porque Enfim Chegando 2008 2008 Vamos lá Está difícil Está difícil Batei um negócio De chuker Aqui Os itens Estivessem mais ou menos Assim por baixo Seria bem legal Não estão Né Aqui eu encontro XP Encontro não sei o que Por sorte eu tinha Essa picaretinha Eu nem sei Onde foi Exatamente Que eu consegui Ela Mas Desgraçado Ali Vamos Acabar com a vida Dele Matamos Deixa eu ver Se eu dou um jeito De chegar No barquinho Porque mesmo Que eu Ter dito Que não tenha Mais nada Mas não custa Ah mas Vou morrer De novo Jugar aqui Então Listo Foi Ai Estou vivo Agora Logo A mesma coisa Que eu fiz Quando Eu vim Pegar minha Elytra Aqui Isso Oh Ei Ah Vamos tomar Aqui Só por garantia Porque Eu não estou Muito afim Agora Eu achei o portal Seu Diz Caramba A gente Perdeu Muita Coisa Que bosta Agora Eu achei o portal Que você estava Falando Tanto Que a gente Tem as nossas Asas Que já é Algo Muito Positivo Vou pra casa Eu estou Triste Porque aconteceu A gente Perdeu Muito Itens Os nossos Capacitu Não Quer perder Mãe letra Não Perdemos Nossa espada Nossa picareta De netherite Perdemos Um baú de choker Cheio De Minérios E armaduras Bem boladas Aqui Aqui Essa filha Da puta Achei Isso A cor Pensando Se por um acaso Tivesse por aqui Assim De netherite De netherite Infelizmente A gente não tem Esse tipo De sorte Fora o tempo Que eu estou Aqui Como eu falei Esse é o problema Desse negócio As vezes De se desespawnar As coisas E o que As vezes Você só quer É providenciar De Quando morrer Não perder Seus itens De uma forma Dessa Mais ou menos E você não pode Por que Porque basicamente O Minecraft Chega um tempo Que ele Faz que Seus itens Suma Só não suma O meu não Mine Não suma O meu não Mine Por favor Antigamente Eles até Tinham colocado Acho que Era 15 minutos Eu lembro E agora Parece que Não E agora Para achar a ponte Que você não Acha Essa maldita Tem algum Alguma coisa Por aqui Ainda Tem algum Chukerzinho Ali Ainda Que eu não Em especifico Enxergando ele Fazer o mesmo esqueminha Que eu estou fazendo Tipo Porque quando a gente Precisa voltar aqui Uma próxima vez Se acontecer Eu voltar Realmente Já tem Essa escadinha Espiral Para Chegar aqui Mais tranquilo Chegamos aqui Numa Arazinha Vamos Fazer aí Uma Subida Chegando mais ou menos Aqui assim Acho que a gente pode Subir desse jeito Gosto Gosto sempre De subir Um pouco Pela Pela Bordinha Para Ficar mais Protegido Na minha Minha Concepção Cair logo Lá Debaixo Chegamos aqui Em cima Mais uma Arazinha Aqui Não Deu de nada Tecnicamente Falando O andar E aqui É só A subida Mesmo Aqui em cima É o É o Barco Deixa eu Vem aqui Basicamente A gente já não consegue É porque eu já estou aqui Já Sabe o que eu vou fazer Eu vou Vou dar uma Uma olhada Antes de finalizar A live Agora Mas Lindo Eu vim aqui Área de trabalho Medista Vou dar uma olhada Em outra coordenada Aí Para ver se a gente consegue E essa daqui Que eu já passei Por fake Que já foi Aqui É a minha Coisada Já tem uma nova versão Do Amedist Mas eu não quero Baixar não Vou baixar depois Achei a ponte Rapaz Ela tá aqui Open Save Game Quem tiver curiosidade Sobre O Amedist É só assistir A A live Número 8 Que logo no comecinho Eu mostro Eu tenho que pisar No Amedist E tal Eu achei a ponte Eu só tenho que ficar olhando Para baixo Que é para não dar problema Só falta achar Os itens Os itens Espero que ache Vamos na fé Que é mil Tá Que era margem Vamos no 72 Vamos ver se eu consigo encontrar o mais perto Agora vamos voltando 72 é esse Tem um aqui do lado Minigamente falando Que é Número Aqui 208 1368 A gente vai anotar uma outra coordenada Mais próxima Também Aqui assim Que vai ser essa Acho que pode 1.028 1.368 Pode ir na de baixo 1.064 1.656 Uma de lá de cima Também Que é 1.016 Eu estou querendo ir Para ver se a gente consegue encontrar novos itens E tal E por último 1.064 1.0696 Pronto Beleza Adicionei 5 Novas coordenadas Não é possível que A gente não consiga Encontrar algo bacana Nelas Vamos lá Primeira coisa Vamos Dicar Aumentar Essa Numerozinho Ali Ao lado de cá A gente está Aumentando O É que eu acho que eu estou fazendo Uma certa cagada Deixa eu Tentar ver aqui O 1.300 Ali Ele tem que chegar A 68 Então Eu posso ir para frente 68 É aqui É Agora eu tenho que Aumentar O meu Coisa Então vamos Andar para o lado De cá Aumentar Esse Caramba Come logo Vem aqui Para poder olhar O chat Eu tenho que Basicamente Nessa direção Eles olham E Eu tenho Elytra Eu não quero Eu não quero Então eu Quero ficar Protegido De chegar Chegar nos lugares Eu sempre Preciso 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 Chegar nos Cantos Com Elytra Entendeu Eu gosto De ficar Fazendo As Pontes Coisas Além Além da gente Ter uma Locomoção Né Acho que a gente vai andar tanto A gente vai andar tanto A gente vai ter uma locomoçãozinha mais prática por assim dizer Sem precisar Sem precisar da Elytra A gente consegue saber por onde a gente está passando Uma das piores coisas é quando você morre E você perde sua Elytra e não tem uma outra Meio de reserva para poder voar Chegar na Na área que você quer Aqui Se eu chegar Estou querendo mandar Tomar no cu logo Logo Estou se visitando Bosta mesmo Quando você perde Eu meio que estou aqui Parentemente tranquilão Mas por dentro Muito triste Porque é chato Você se esforça pra caramba Para conseguir Principalmente E você morre velho Tipo Dá uma Uma desanimada Por assim dizer Lembra tio Eu estou Com um bagulho aqui Que não está aparecendo nada Tipo É só o Void 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 Querendo ir Porque assim Basicamente Se eu conseguir encontrar Outro bar Com outra Elytra Basicamente A gente já vai ficar mais tranquilo Se a gente morrer A gente já vai ter outro Então é que uma coisa Que eu já vou fazer Pra nunca mais eu perder Porque eu tinha a oportunidade De fazer Pra que voltar aí A live Viu que eu peguei Um baú do The End Só que de vez Eu posso ficar muito tranquilo Então eu posso ficar muito tranquilo Quando a gente colocar Isso fica até como dica Se você estiver jogando Também Basicamente Encontrou um baúzinho Do The End Ou se você quiser De vez de ficar levando O baúzinho Do The End Leva o baú do The End O baú do The End É obsidian E olha o do The End Se não me engano Em que ele é feito Então assim É pra você Tranquilamente fazer Olha o que tem Para eu portar o The End E aí você faz aí Um baúzinho Do The End E mano O tanto que você for Taca o baúzinho Do The End Lá Pra potência De guardar Os itens Mais importantes Pra você Que por conta Que quando você morrer Você não vai perder 100% Do que você estava Do tipo Você vê Ah estou desesperado Tem um Enderman Aqui Pra me atacar Não sei o que Não tem um bloco Não tem como Me proteger Mais ou menos Tenta atacar O máximo De item possível Dentro Do baú do The End Por conta que aí Você vai realmente Ficar protegido Tem um Zenderman Aqui Eu estou ficando Meio com medo De eles puxarem Do meu bloco Aqui do O que aconteceu Com o cara É que eu sempre Me esqueço Que eu ando Com a Elytra Basicamente Chegamos aqui Na areazinha Vamos só Continuar A gente precisa Chegar nos 400 Não sei se eu Consegui chegar Mas Não Consegui chegar Eu sei que eu vou Não sei se vai ter É Pera aí Que o negócio Não está carregando Na verdade Eu pensei Que era Void Mas é o Chunk Que não Está carregando E como eu estou Carregando o mapa Novo Acho que por isso Que vai demorar Um pouquinho mais Vamos embora Já estamos quase Chegando aí Na coordenadazinha É 408 Aê caramba Cheguei no novo Novo negócio E deixa eu ver se tem barco Eu vou me matar Aparentemente Não tem Tem Tomar no cu Aparentemente Não tem Se ele carregar 100% Aí Aí Ah Tem barco Sim Ah Foda-se Também Estou voando Aqui Para chegar logo Putz Morreu esse feio É Eu me matei Putz Faz isso não Quando achei os itens Já fui junto Com os itens Também Pronto Consegui chegar Aqui Vamos embora Pegar mais uma Elytra Matar logo Esse desgraçado Antes Gosto quando ele Me olha Porque Ah mano O que eu fiz Eu abri o baú Sem querer Eu já volto Quebrou a minha Quebrou a minha espada Essa espada de ouro É um lixo Estou com essa botinha Aqui Vamos usar essa Preciso de um capacete Mas a gente já conseguiu Bastante coisa Vamos quebrar aqui Está aqui Durabilidade Ruína dos Atrópodes Ruína dos Atrópodes Saque Aspecto E aspecto Fundo E aí Gente É isso Pronto Consegui matar Por sorte Vamos conseguir mais uma Pradinha Vamos dar uma olhada Nesse baúzinho aqui Mais um baúzinho Com Os itens Eu estou precisando De um Esse daqui Opa Esse daqui Foi Show Esses dois aqui Está ok Esse daqui Eu não vou Porque é do fake Eu tenho ainda mais Umas quatro coordenadas A gente pode ser que vá O problema É que eu não tenho Como dá pra ver aí Muito Muita coisa Para ficar mais protegido Vamos pegar essas porções Aqui Porque eu quero fazer questão De usá-las Beleza Fiquei Ainda estou protegido Vou Eu vou Eu vou tentar Assim Explorar Essa Essa paradinha Aqui Porque Eu acho que vai ser Bacana Da gente Conseguir Encontrar Alguns recursos Veio isso Quando você Chega muito perto Pois Que isso É muito forte Eles Estou falando Para vocês O fake O fake Falou É que o Os zenders São mais chatos Do que o sugar Não é Os sugar São piores Pelo menos Na minha opinião Na minha opinião Eles são piores Entendeu Piores O meu objetivo Daqui agora É ver se a gente consegue Recuperar alguns itens Então Deixa eu Fazer uma Escadinha Mesmo Esqueminha Que eu Estou fazendo Acho que se eu Conseguir Alguns Conseguir Algo Mais Deixa eu Tampar aqui Só por garantia Mesmo Eu ainda Acho que Eu consigo Chegar aqui Em cima Ele ainda Não pode Saber No último ataque Ele conseguiu Caramba Por que? Vamos lá Eu sei que ele Ainda Ele ainda Deixa eu Vim pro lado De cá E vamos Tentar Quero matar Eles Mas Ao mesmo tempo Eu quero Conseguir Os itens Para eu Conseguir Os itens Não Eu quero Conseguir As caixas De chuker Para eu Recuperar Um pouco Do que eu Perdi Mais ou menos Nossa Bom Eu acho que Aqui Mais ou menos Eu estou Protegido Para ver Se a gente Realmente Está Protegido Vamos 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 Com calma Dessa vez Não vamos Afobado Não Vamos Cuar Vim Tranquilo A gente Não pode Morrer Aqui De novo Eu preciso De um Capacete Contra De que Eu Não Tenho Enquanto Eu não Quero Usar Essa Poção De Estante Coisado Não Porque Né Se a gente Consegue Pronto Consegui Encontrar Vamos lá Vamos Para a Dica Para a Dica Como eu Falei Para vocês Provenciem De Para Desses Itens Dentro Do Dentro Desse Negócio Aqui Vamos Só ver Aqui Tem Algumas Coisas Vamos Ataca Itens Que Você Quer Salvar Isso Aqui Eu tenho Que Ficar No Caso Não Eu Acho Que Vou Ficar Com Esses Blocos Aqui Para A gente Utilizar Eles Como Coisa Beleza Deixa Eu Ver Aqui Aqui Não Tem Muito Itens Então Vamos Só Pegar Eles E Vamos Embora Coloca Esse Negocinho Aqui Pronto E Agora Eu Vou Pegar O Bal Que Bosta Mas Beleza O Importante Que Nossos Itens Estão Lá Protegido Para Para Chuker Que Também Atacando Esse Ali Esse É O Problema Maior Eles Ficam Sumindo Acaba Atrapalhando A gente Vamos Dar Um Jeito De Subir Até Lá Em Cima Porque É Bem Complicado Descer Lá Em Cima A gente Vem Aqui E Vamos Fazer Por Sistema Que É Escadaria Para Chegar Lá Em Cima Óbvio Que Daqui Eu Já Estou Vendo Que Tem Muito Coisa Então Daqui Eu Já Vou Tentar Matar Alguns Voltei Ainda Tô Aqui Na Na Busca Tentando Pegar Alguns Itens Vai Lá Tá Difícil Ih Mano Não Queria Isso Morrer Não Eu Nem Vá Mano Que Grama Velho Ferrar Tio Mano Que Raiva Do Caceto Eu tô Agora Não Pera É Sério É Isso Eu Não Vou Nem Entrar No The End Sabe Não Vou Entrar No The End Não Vou Não Vou Ficar De Fora Mesmo Eu Vou Para Casa Vou Encer Essa Live Porque Eu Já Tô Cansado De Isso É Um Motivo Para Colocar O Keep Venture É Porque Acaba Caramba Eu Não Estou Nem Conseguindo Entrar No Portal Por Conta Que O Keep Venture Ele Tira Toda A Graça Entre A Por Mais Que Não É Nada Engraçado A Pessoa Fica Com A Raiva Do Caramba Mas É Por Conta De Que Essa Que É A Nossa É Só Você Ele É Meio Bundão Mesmo Ele Batendo Você Não Consegue Tirar Muito Dano E Tal Já O Tuker Não Tio Já O Tuker Não Ele É Muito Chato Muito Chato Mesmo Para Acaso Vou Hoje É Quarta Amanhã Quinta Feira Amanhã A gente Jogar A Meternitismo É Uma Série Que Eu Não Tenho Esses Problemas E Basicamente No Futuro Depois Eu Volto De Um Jeito Para Conseguir Pegar Numa Live Extra Oficial Pensando Em Fazer Isso Da Aqui Trinta Dias Sábado Se Na Moral Tio Já Saí Do De End Eu Não Vou Nem Lá A Coordenada Que Tá Salva É Essa Daqui Né 400 Mil Três Pouco Eu Nem Lembro Exatamente Onde Foi Que Eu Morri Tenho Quase Certeza Se Chegar Lá Com Equipamento Alguma Coisa O Bacana Né É Só Você Voltar O Vídeo Aí Um Pouco Que Você Vai Ver A Ideia Que Eu Tive De Guardar Os Itens Então Isso Foi Cana Ou seja Eu Não Perdi Todos Os Meus Itens Eu Perdi Aqueles Itens Que Tá Lá Minha Calça Bota Diamante Agora A Elytra Com Remenda E durabilidade 3 Perdi O Meu Arco Perdi Alguns Foguetes E Alguns Itens Perdi Entre Aspas Porque Se Eu Não Entrar Lá No D Tentar Procurar Algumas Alguns Itens Dentro Daquela Nossa Caixa Do Caixa Do The End Meio Que Eu Não Preciso Entre Aspas Me Preocupar Eu Tô Voltando Pra Casa Serra Lá Eu Não Quero Nem Ver A Cara Do Feio Que Isso Tipo A A Vai Só Se Encontrar Eu Tô Sem Itens Tô Sem Nato Tô Com Fome A Serra Cada Um Seu No Seu Do The End É Mano Namorava Era Pra Era Pra Ter Era Pra Ter Porque Vê Só Vamo Lá Começou Como A Gente Vai Fazer A Live Colocando Baú E Tal Hoje Era Pra Ser Tão Feliz Tá Triste Agora É Basicamente Era Pra Ser O Episódio Colocando Baú Colocando Bagulho Até Eu Fale Não Fico Vamos Finalizar Live Vai Ficar 38 Minuto Olhei Assim Eu Digo Pô Mas Né Ainda Tentei Não Vamo Lá Vamo Tente Tentar Conseguir Tua Eletra Que Ainda Vou Dar Dando Bagulho Ou Seja Se A gente Tivesse Encerrado A live Naquele Momento Isso Teria Acontecido Ainda Estaria Com Oficial A Gente Indo Jogar Para O Fake Conseguir Entrar Dele Para Eu Conseguir Pegar Alguns Itens Isso Aquilo Outro A gente Poderia Morrer Da Mesma Forma Certo Mas Pelo menos Não ia Ser Hoje No Episódio Que Era Para Ser Só Felicidade Ficou Final Do Episódio Triste Para Caramba Eu Morrendo Duas Duas Vezes Perdendo Meus Itens O Fake Morreu Algumas Vezes Também Perdeu A Armadura Delifu Netherite E Agora A gente Não tem Muito Que Possa Fazer O Que Eu Quero Fazer Depois É Que Eu Não Tenho Aqui Atualmente Mas A gente Fazer O Bauzinho Do The End Para Conseguir Os Nossos Itens Então Isso Pode Para A Próxima Live A gente Poder Fazer As Paradas Em Questão E Lógico A A Coisa Que A Precisa Fazer Recuperar Nossos Itens Não Tenho Netherite Para Colocar Em Nada Eu Tenho Arrumar Esmeralda Para Comprar Nossa Mas Fazer O que Pelo menos Eu tenho Algumas Armadurazinha Aqui Eu tenho Uma Bota Eu tenho Um Teito Diamante Eu tenho Uma Picaritazinha De Ferro Eu tenho Uma De diamante Aqui Também Que Fortuna Dá Para A Desire Por Enquanto Para A Gente Se Recuperar E Aí Eu Não Sei Que Eu Vou Dar Meu Jeito De Lá Para Recuperar Meus Itens Estou Nem Um Pouco Afim De Ir Lá Tem Alguma Coisa Para Falar Vai Tomar No Co A Moral A live Gravasse Top Episódio 10 Episódio Especial Estamos Encerrando Com Uma Tristeza Do Caramba É Ainda Es Du Que Não É Sério Du Tipo Eu Não Tinha Comentado Nada Aqui Na live Mas Eu Tava Com A Minha Elytra Vou Tentar Recuperar Minha Elytra Ainda E Eu Tinha Conseguido A Nova Eu Tinha Salvo As Coordenadas Para A Outras Elytras Basicamente Eu Ia Fazer Uma Parada Bem Legal Que Eu Ia Presentear Com Aquela Elytra Só Que Agora Como Eu Nenhuma No Momento E Aí Depois Se Eu Conseguir Recuperar Outra Pode Ser Que Eu Presentei Com Uma Só Para Ter Pelo Menos Uma Elytra E Não As Duas Vezes Que Eu Morresse Foi Por Enderman E Duas De Queda O Do Enderman Não Exatamente Do Beleza O Máximo Poderia Acontecer Era Tu Tentar Voar Para Longe Dele Da Queda Pelo Menos Tivesse Com Foguetinho Pai Lá Tardaria Para Escapar Mas É Isso A live De Hoje Vai Ficando Por Aqui Muito Obrigado A Pense Todo Mundo Se Quiser As Lives Oficiais É Só Toda Quarta Sábada A Partir De Meio Dia E Meia Para Uma Hora Da Tarde O Comecinho Da Live Foi Top Para Caramba Conseguimos Colocar O Primeiro Baú Esse Final Nem Tanto Então É Só Questão De Tempo A Gente Recuperar Todos Nossos Itens Acho Que É Isso Acho Que Agora Vem Das Próximas Vezes A GENTE Vai Ter Que Ir Junto Não Vai Ter Que Ir Mais Separado Lá Pro The End Não Eu Tenho A Minha Coordenada Zinha Aqui Que Eu Vou Numa Live Extra Oficial Que Eu Pensando Fazer Lá Na Sexta Do Tipo De Vezes A Jogar Lá No Servidor Vê Se Eu Tentar Recuperar Meus Itens Se Eu Consegui Recuperar Meus Itens E A Gente Depois Pode Provinciar De Itens